Bom dia! Estamos aqui hoje, dia 13 de março, para fazer a discussão do livro Futebol Explica o Brasil, de Marcos Guterrimen. Meu nome é Vitória Almeida, sou do curso de Educação Física e Bacharelado da Universidade Federal de Lavras e vou participar desse debate. Meu nome é Mariana Ribeiro, sou aluna do curso de Educação Física e Bacharelado. Meu nome é Matheus Augusto, faço Educação Física e Bacharelado na Universidade Federal de Lavras e estou no primeiro período. Eu sou Matheus Pacheco, estudante do primeiro período de Educação Física e Bacharelado na Universidade Federal de Lavras e gostaria de abrir esse debate comentando acerca de como o futebol era visto pela elite nos primórdios, que era futebol da maioria, que era esporte da maioria, era para os pobres, com a maneira de se ver livre, de soltar a raiva dessas coisas. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, como isso se dá nos vídeos hoje, se ainda persiste, se persiste, de que forma que persiste. Então é isso. O futebol, como cita o livro, os negros, os pobres se viram reprimidos. Eles não poderiam realizar a prática do futebol, porque os brancos eram maioria e só poderiam jogar o futebol naquela época, só quem tinha dinheiro. Então, quando os ingleses vieram para o Brasil, só os endereados poderiam praticar o futebol. Então os negros foram proibidos e tinham sua raça, eles não poderiam praticar por causa da sua cor. E nos dias de hoje, há um grande preconceito dos negros, e sim, naquela época também, mas o negro, por isso é uma raça mais forte, eles poderiam, eles não poderiam praticar, mas aos poucos foram introduzidos na prática. Mas nos dias de hoje, vou falar mais do futebol feminino. Não tem essa, não é o mesmo valor que o homem tem. O negro provavelmente não recebe o mesmo valor que o branco recebe. As condições ainda, tanto antes como hoje, são precárias. Não tem aquela, um clube não tem uma mesma estrutura que o outro. futebol praticado em cidades pequenas não tem uma boa estrutura. Mesmo cidades grandes também, alguns lugares, clubes, não tem uma boa estrutura para receber. O meu ponto de vista, como no livro fala, que o futebol inglês foi meio que criado no decorrer do crescimento operário. Então, era um tipo de escape desses trabalhadores, como classe econômica baixa, se juntarem, vamos dizer, se libertarem de estresse. E isso causava muito, às vezes, discórdia nos jogos, nos jogos, no caso. E brigas, discussões. E aí, com essa demanda, essa demanda de jogos, foi considerado um esporte de ralé, de pessoas briguentas, confusão. Então, no ponto de vista inglês, era um esporte que incentivava discussão, briga. Já quando esse esporte chegou no Brasil, era um ponto de vista muito diferente. Enquanto lá na Europa, era um ponto de vista de gente pobre, um jogo de gente pobre, de ralé, aqui no Brasil, era só os elites, pessoal da classe econômica média alta. Só eles poderiam ter acesso a esse esporte. Até porque os clubes que tinham, na época, que eram fechados, eram fechados só para as pessoas de auto-economia, os ricos, no caso. Hoje em dia, o futebol é considerado um esporte popular. Então, no Brasil, por exemplo, é o que se junta. Junta o rico do pobre, a gente vai no ginásio, tem a classe econômica, tem o VIP, tem ali essas divisórias. Mas, ao mesmo tempo, todos podem ter a possibilidade de estar tendo condições de frequentar um ginásio, por exemplo, um estádio de futebol, para assistir um jogo ao vivo. Como cresceu esse esporte? Drasticamente, no Brasil, hoje em dia, é considerado um ponto positivo para a gente, um dos principais esportes. Temos também acesso a eles em internet, em televisão, em rádios. Então, para mim, hoje, na economia, na economia, na igualdade de proveito social desse esporte, está muito ampla. A gente tem escolinhas de futebol paga, tem projetos de futebol também, para a classe econômica baixa e que não tem condições de estar pagando um treinamento específico ali para a criancinha, ou seja, mesmo para o adulto. E os grandes destaques que a gente tem hoje no futebol, inclusive, saiu da classe econômica baixa. Então, a gente vê isso muito em questões dos melhores jogadores. Vou utilizar o exemplo do Neymar aqui, que hoje em dia joga no Paris Saint-Germain, é um dos melhores jogadores que representa o Brasil. começou numa classe econômica muito baixa, considerada no ponto de vista da sociedade. Ele não era rico, mas evoluiu, então, teve a oportunidade de evoluir, jogando peladinhas em rua. Então, meio que a base que começou lá na Europa dos ingleses de ser um um jogo violento, acabando que permaneceu, vamos dizer assim, e incentivou pessoas de periferia a se tornar grandes nomes do futebol, né? É, que nem os colegas disse sobre o futebol lá na Inglaterra, quando chegou no Brasil era um esporte eletizado, só branco podia, só quem tinha dinheiro porque os trabalhadores não tinham tempo nem de praticar e, tipo, hoje em dia eu ainda continuo vendo esse pequeno ponto do esporte ser eletizado, só o branco poder, só o rico poder praticar. Hoje, você vai em uma categoria de base de um clube profissional, a maioria das pessoas que estão lá pagaram para entrar, não passaram pelas peneiras, pelos processos seletivos, e muitas das poucas vezes que você vê isso, a pessoa sofre por falta de apoio do clube, por não ter condições financeiras de se manter ali, muitas vezes estão longe da cidade, um exemplo que eu dou é a base do Clube Atlético Mineiro, a maioria das pessoas que estão lá hoje pagaram para estar, porque, infelizmente, é um clube grande de Minas Gerais, mas não dá a sustância para a base continuar e hoje, dificilmente, revela um jogador bom, o último, vou falar, foi o Nathan Silva, mas é mais ou menos também. Mas, tipo, hoje vemos o Cruzeiro dando muita oportunidade pela condição financeira que está passando, se fosse um time que tivesse com muito dinheiro, não estaria dando oportunidade à categoria de base deles e, tipo, também, como que eu posso dizer, tem essa questão ainda da elitização no futebol e tem que ser quebrada, quanto mais rápido. E, também, que nem a Vitória colocou, sobre o Neymar, veio de vásia, tudo, mas já nasceu o Condor, sempre teve pessoas ali por perto, o pai dele praticou o esporte, foi jogador profissional, então, já tinha uma porta meio aberta para ele participar do futebol, entrar na categoria de base do Santos, antes, quando ele fazia o futsal, até encontrar ele, e, tipo, é isso. eu queria só fazer um adendo aqui sobre o que o Matheus falou, que, lá na minha cidade, tem um cara lá que, chamei ele Mar, ele mexe muito com, com, com futsal, com futebol, essas coisas, já, já, já tentou ser goleiro profissional, aí ele disse que, um dia, ele foi num teste de uma, de uma escolinha, aí, e, o engraçado que ele notou é que, no estacionamento dessa, dessa escolinha, só tinha Hilux, isso pode parecer um pouco disperso, mas, pra mim, mostra muita coisa, porque, os, os que tem realmente chance, não são aqueles que, muitas vezes, só tem uma chuteira pra jogar, um meião rasgado, por exemplo, mas são aqueles que o papai banca, tá entendendo? E essa elitização, não vai, não vai acabar tão cedo, pode, pode ter diminuído, mas, acabado, eu acho que vai se perpetuar um, daqui pra frente, um bastante tempo. Sim, um adentro ainda que o Pacheco acabou de falar, é tipo, você vê as pessoas, como elas se, ai, gente, se vê um, um latinho pequenininho, ah, isso aí é fraco, pô, não tem dinheiro, não vai conseguir passar, e já tem esse julgamento antes da pessoa ir lá, fazer o teste, e já tá marcado, esse aqui não passa, por causa disso, por causa daquilo, tem cara de, não ter dinheiro, então eu não quero ele no meu clube, eu não quero que ele faça parte. E é muito, muita, é, questão estrutural da sociedade que vem lá dos primórdios. E tipo, nós que somos profissionais, futuros profissionais de educação física, temos que tentar mudar esse ponto de vista, entendeu? eu gostaria de contribuir no sentido de que o esporte sendo eletizado, sendo tratado de forma tão, dinheirado, é, porque assim, quem tem dinheiro, vá para grandes clubes, quem não tem dinheiro, é, fica deixado de lado, é, nós perdemos grandes atletas, revelação, porque, o menino pode ser um bom jogador, pode ser um futuro Neymar da vida, mas, por ele não ter dinheiro, não ter uma condição financeira melhor, perde a oportunidade de praticar o esporte, por causa da, de não ter condição, para estar praticando. É, que, que o dinheiro, que o dinheiro deixa tudo mais fácil, a gente, sabe, não só, só em questões de, esportivas, mas, em tudo na vida, o dinheiro, é, vamos dizer assim, facilita, a, a questão, mas, é, tem as suas divisões, isso é fato, entre 10, 1 ou 2, realmente são pobres, realmente correram atrás, e sofreram, para, para estar, num, num lugar, num lugar de elite, né, mas, o, o que eu, quero enfatizar aqui, é a, a, possibilidade, que pelo menos tem, igual o Pacheco falou, está longe, bem longe, de acabar, porém, de 10 chances, que eram totalmente, brancas, ricas, de classe econômica, alta, já temos duas, que, para, para pessoas de periferia, vamos dizer assim, duas chances, para, para aquele, aquele talento, que seria ignorado, então, é, é um caso aí, de se pensar, né, porque, porque, antigamente, era um esporte, só, para rico, só rico, que tinha condições, de, de estar participando, hoje em dia, um pobre, com muito sufoco, consegue chegar lá, e é isso aí. Eu acho que, um também, que é, é, um ponto, que eu também, o Matheus disse, sobre, nós, é, futuros profissionais da área, é, procurar, incentivar, projetos, que, introduz, essas pessoas, que não tem condições financeiras, à prática do esporte, porque, só assim, eles vão poder, praticar, e, conseguir se inserir, na modalidade. Sim, mas, é, na minha opinião, falta incentivo, também, de, porque nós, como profissionais, podemos fazer a diferença, só que, que falta incentivo, tanto, govern, 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 do governo, é, do governo, enfim, falta incentivo, do governo, falta incentivo, de, hoje em dia, ter um incentivo, do esporte, que empresas, que empresas, incentivam, pessoas, atletas, de, de, baixa renda, porém, é sempre com, com, com interesse, ali por trás, igual, essas empresas, elas, tiram, vamos dizer, eu acho que é, imposto de renda, elas, cancelam, enfim, descontam o imposto de renda, para ajudar um atleta, ou um, 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 um clube, faz a dedução, dedução fiscal, pois é, aí tem, tem essa possibilidade, aí, o, o governo ajuda, se por um acaso, é, for receber, algo em troca, vamos, vamos colocar, é, ah, tem uma, tem uma escolinha ali, um projeto social de futebol, ali na periferia, na favela, não sei o que, aí, tá na época de eleição, o presidente incentiva, por esse período, ele incentiva, por dois anos ali, ajuda, aí, vira presidente, se torna presidente, e para, completamente, de ajudar, o presidente, o prefeito, algum cargo, político, e, é sempre assim, é tudo na base, do interesse, igual eu tô falando, o, o dinheiro, move muitas coisas, mas, só de ter, um, pequenas chances, já, já, já é um, um, um que a mais, aí, para a gente. Então, partiu, para o próximo questionamento, Ariane. Sim, o meu questionamento, é sobre, é, o futebol, é um fenômeno, social no Brasil, e, o pedigree eletista, é, que permeava, a estrutura do esporte. O futebol, praticado nas condições, eram praticados em condições, bastante precárias, o futebol, arte, seria exclusividade brasileira? eu vejo que, como, os brancos, dominavam, o esporte, nos, nos séculos, é, 19, 18, o negro, só foi inserido, mais tarde. Então, com isso, é, os ingleses, os alemães, os franceses, eles, só tinham, é, atletas brancos, então, quando o negro foi inserido à modalidade, veio com uma raça forte, mas, ele sofreu os preconceitos, para, 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 estar praticando. Eu acho assim, o, o futebol, arte, é assim, uma exclusividade brasileira, porque, o Brasil, tanto como o Charles Miller, brasileiro mais com sangue inglês, quando foi para a Europa, para poder estudar, ele, é, ficou 10 anos lá, numa escola, e ele conseguiu realizar a prática do esporte, ele descobriu que, além de, de dar díblio, dar passe, ele descobriu que ele poderia, é, é, gingar, fazer movimentos, que, giraria o atleta, o seu, é, adversário, e, com isso, ele chegaria mais com facilidade ao gol, então, para mim, o brasileiro, sim, ele tem, uma arte, para poder, estar realizando o futebol, e, a estrutura, no Brasil, antigamente, era, o futebol, bem precário, ruim, tanto que o futebol, era praticado em um pasto, é, cheio de buraco, só no, no, em 1892, teve, é, um lugar para se praticar, que foi no velódromo, mas, mesmo assim, não era em condições boas, só mais à frente mesmo, que foi criada uma liga, para, para a prática, do esporte, com cinco estados participando, então, hoje, o futebol, teve o seu passado, uma luta muito grande, e, assim, é, com a famoria de negros, de operários, para estar, teve que voltar, para estar praticando, e o futebol, era visto, com negros e operários, é, campo de várzea, campos onde, era horrível, não tinha nem condições de praticar, aí, eu gostaria, é, também de vocês, a opinião, a esse respeito. Então, o, você perguntou, sobre as condições, é, quando, quando o futebol, foi introduzido aqui no Brasil, não era muito boa, é, como é um, era um esporte, vamos dizer, que internacional, quando chegou aqui, não tinha estrutura, nenhuma, igual você fala, você comentou, é, eles treinavam, em, 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 em pastos, é, o, o livro relata, que, que a maioria das vezes, era um lugar, emburacado, com, com, usava bambus, para fazer o gol, com amarração de barbante, tal, as bolas, não tinha, era raro, quem tinha bola, porque tinha que, importado, do exterior, ou, né, mas, eles, 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 meio que inventavam moda, eu acho que, faziam bolas com, com tripa de, de boi, alguma coisa assim, semelhante, pelo, pelo que eu lembro, e, Charles Miller, ele, como ele era, ele foi um dos, dos pioneiros, que trouxeram, que trouxe, o, o futebol, para o Brasil, ele, tinha uma, uma economia boa, né, é, é considerado o rico, o, o pai dele, o pai dele, veio para São Paulo, a negócios, com a, com a ferrovia lá, que, que foi, de grande utilidade, para, para exportação de café, essas coisas, e, ele, foi estudar na Inglaterra, foi com nove, foi para a Inglaterra, com nove anos, voltou com o seu, para estudar, no caso, foi para a Inglaterra, para estudar, para, para pegar o, o, o embalo aí, do negócio familiar, voltou, com os seus, dezenove anos, lá na Inglaterra, ele, colocou em prática, o seu futebol, e, trouxe essa ideia, do futebol, para o, para o Brasil, de início, é, de início, eles treinavam, todo mundo que queria participar, e, lembrando, que eram ricos, treinavam futebol, em pasto, treinavam futebol, eu acho que no, em algum lugar, de, 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 transporte, onde, onde parece que, que, antigamente, o transporte, era, era de carroça, essas coisas assim, eles treinavam nesse espaço, é, e eu, eu vejo que, hoje em dia, a gente já tem, uns lugares, tipo, quadras, nas periferias, tem quadras, para poder, estar praticando esse esporte, bola, existe bola baratinha, que dá para comprar, aqui, de tanto, que, que, cresceu, esse esporte no Brasil, e, e sim, eu acho que o Brasil, é um, um destaque, um destaque do, do futebol, porque, era um esporte britânico, só que, que os, os malabares, que se falou aí, os destaques, de, de nomes, foram aqui no, no Brasil, né, que, que, chegou, com os jogadores britânicos, com a, a descendência, do futebol britânico, e acabou, que, que, hoje em dia, se perguntar, alguém na rua, você sabe, quem criou o futebol, é capaz, que alguém fala, que sejam, os brasileiros, e, enfim, passa a palavra. Sobre, na questão, de infraestrutura, tipo, é uma questão, que, talvez, hoje, falte, planejamento, do governo, do estado, ou, quem sabe, até do município, para, melhorar, essas condições, mas, também, pensando, na economia brasileira, hoje em dia, é algo, que está longe, da nossa, realidade, de acontecer, no momento, infelizmente, porque, estamos passando, por uma crise, é, uma crise política, uma crise, hoje, uma guerra, entre, da, Ucrânia, e Rússia, que está, elevando tudo, então, difícil discutir, colocar esse projeto social, e, tipo, na época, quando os britânicos, chegaram aqui no Brasil, que nem a Vitória colocou, o Brasil, era, simplesmente, um país, que estava, crescendo, e, então, impossível ter estruturas, não sabíamos, o que era o futebol, hoje, somos o país do futebol, graças aos britânicos, que trouxeram isto, e, conseguimos desenvolver, no esporte, e, hoje, somos uma das maiores potências, que temos, os europeus, olham para o Brasil, um com olho diferente, hoje em dia, e, tipo, é, que nem a Vitória, também falou, sobre, questão de quadro, periferia, essas coisas, porque, teve um incentivo, teve uma lei, que obrigou a isso, se não tivesse, não teríamos nada, se teria largado, e, tipo, foi colocada, isso, na questão, de, tirar o jovem, das ruas, e colocar ele, para ficar exposto, de essas coisas, e, enfim, é isso, eu passo a minha palavra agora. Como a Vitória disse, né, eu acho que, que no contexto social, a gente teve aumentos, sim, aumentos significativos, porque, igual a ela falou, né, cara, a gente está ganhando, mais espaço, o futebol está ganhando, mais espaço, contudo, na questão profissional, eu vejo que, que, por causa dos interesses, particulares, o futebol vem em decadência, pois, eu vejo o time, assim, grande com, tradicional, sofrer com corrupção, falta de estrutura, por causa, é, como que eu posso dizer, falta de luz nos estádios, falta de, de marmita, na, no CT, então, eu acho que é uma, que é uma questão que, tem que ser, revista, assim, porque, não pode ficar assim, igual, passo a minha palavra, para alguém aí, se quiser comentar, fazer algum, algum atendo. É, completando o que você disse, aí, sobre a corrupção, dentro dos, dos clubes profissionais, hoje, eu posso citar, o Cruzeiro, o Vasco, o Vasco, um dos, os primórdios, do futebol, carioca, velho, hoje em dia, passa por uma situação, assim, drasticamente, de não conseguir pagar o salário, dos jogadores, e tem muito, muito tempo, que isso acontece, tipo, é ruim das pernas, o Botafogo, até outro dia, antes de virar uma safra, ser vendida, pelo John, pro John, o inglês, é, passável por isso, também, tipo, você fica abismado, a diferença entre os clubes, o Flamengo, engenharado, sem precisar de patrocínio, sem nada, tipo, que nem o Atlético, hoje, tem os meninos, que emprestam dinheiro, o Flamengo, não precisa disso, porque, pela imensidão que tem, a TV paga muito, para eles, para ter a transmissão dos jogos, então, a CBF, tinha que ir lá, isso, mas, infelizmente, não vai acontecer, o futebol, cada vez mais, corrupto, que, esses dias mesmo, o ex-presidente da CBF, foi preso por corrupção, então, você vê como é, e, tipo, essas coisas, que, às vezes, desanima, continuar, você vê que, o futebol, não é só, a questão, do, se interagir, se divertir, a paixão, mas, por trás, ali, tem uma corrupção, velho, o Cruzeiro, porra, um dos maiores times, que temos no Brasil, difícil admitir isso, mas, fazer o que, é, hoje, velho, tá ruim das pernas, tá, três anos na Série B, com dificuldade de contratar, tô devendo até, o rim, e, tipo, começou tudo, porque, um dirigente, queria vender o passe, de um garoto, de dez anos, o que é, proibido, tipo, deveria ter sido preso, esse cara, mas, não, como é, futebol, aconteceu no futebol, vou deixar, é CBF que julga, não a justiça brasileira, mas, é isto, eu passo a minha palavra, se alguém quiser, complementar. Não, aproveitando, então, a, a, a deixa do Matheus, aí, sobre, sobre o futebol, mascarar muitas coisas, eu vou fazer a pergunta, é, o Arthur, é um nome difícil de pronunciar, gente, então, assim, isso, isso aí mesmo, foi um herói no futebol, um negro de grande destaque, é, filho de alemão, e de um, de um escravo, vamos dizer assim, é, alisava o cabelo, antes dos jogos, é, para, para se enturmar ali com, com o pessoal, é, branco, com, com o genotipo branco, é, Carlos Alberto, outro negro de destaque, jogava com pó de arroz, no, no rosto, e, recebeu um apelido, por esse motivo, de, de pó de arroz, e, eu queria saber, hoje em dia, é, naquela época, igual, a gente andou destacando aí, para trás, existia muito preconceito, com, em questões de negros, o negro que a gente tem aqui, que é o Arthur, o, o Fred, ele, o pai dele era muito rico, né, alemão, ele era negro, do olho verde, alisava o cabelo, e, e, e é isso aí, o Carlos Alberto também destaque no futebol, tacava pó de arroz no rosto, e, ainda assim, era criticado, porém, eram aceitos, quer dizer, pelo que o, que o livro, fala para a gente, eles eram aceitos, pelo seu talento, né, por, por um futebol, bonito, e, hoje em dia, eu queria saber, na opinião de vocês, hoje em dia, como está a questão do, preconceito no futebol, é, a gente vê muito, é, eu não, não vou lembrar do, do sobrenome do, do jogador, mas é o Daniel, Daniel, o do olho verde, eu não, não sei se vocês, Daniel Alves, Daniel Alves, o Daniel Alves, estava jogando, é um tempo atrás, e jogaram uma banana para ele, no, foi, ele foi, bater um, não sei se era o escanteio, e aí jogaram uma banana para ele, ele como, como um protesto, pegou a banana e comeu, é, a gente tem vários relatos, vários clubes, dizendo, hashtag, não é preconceito, no futebol, é, temos, temos não só, é, no meio, ali, dos jogadores, mas também, no, nas arquibancadas, tem muitas brigas, é, decorrente a raça, também, hoje em dia, e, e a gente está em pleno século XXI, é, o nosso rei, brasileiro, do futebol, é o Pelé negro, né, a gente tem um destaque negro, aí, para representar a nossa história brasileira, e, e ainda, ocorre, esses, esses fatores, lembrando que, a gente já teve vários destaques negros, Ronaldinho, Neymar, o Daniel Alves, e, e, mesmo assim, acontece, acontece, essa, esse preconceito, né, no futebol, queria saber da opinião de vocês, se isso está, está previsto, vocês acham que isso é previsto, melhora, ou que, 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 que está longe de terminar isso aí? É, infelizmente, estamos longe de terminar por isso, de passar por essas situações, é, Vitória, você podia desligar o áudio, fazer favor? Sim. Obrigado. É, recentemente, agora, mês passado, no clássico, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, teve a questão do Gabriel Barbosa, Gabigol, ao sair do campo, os torcedores começaram, chamam ele de preto, de tudo, e, tipo, houve, levaram para o, para ser julgado, Fluminense, mas, que nem eu disse na questão anterior, quem no futebol se tem, quem julga, só o futebol, mas questões de racismo, teria que ser levado para, justiça brasileira, porque, infelizmente, é algo que está enraizado, e tem que ser quebrado, e nós, profissionais de educação física, velho, tem um trabalho gigante, para fazer isso, junto com outros colegas, de outras áreas, mas nós, questão nossa aqui, bacharel, temos um contato ali, direto, o professor também, da licenciatura, as crianças, que tem um amor maior, pelo professor, de educação física, na maioria das vezes, então, temos que mudar essa visão, passar para eles, que, é errado, é feio, é racismo, velho, eu fui criado, de uma forma, que, para mim, eu chamar alguém, de preto, por causa disso, velho, é muito errado, para mim, ele tem a mesma pele, o mesmo cabelo que eu, tipo, cada um tem o seu jeito de ser, porque, é sim, cada um tem sua personalidade, tem seu DNA, sua etnia, mas, infelizmente, no futebol, hoje em dia, é muito, tivemos, além do caso do Gabigol, recentemente, vamos, deixa eu ver, na Champions League, o, nossa, o zagueiro da Napoli, velho, estava jogando, e a torcida, simplesmente, começou, a fazer, barulho de gorila, tipo, mostrando, toda vez, que ele pegava na bola, ele simplesmente, pegou e saiu do campo, e os companheiros dele, fizeram o mesmo, e, ficou por isso, velho, e, enfim, simplesmente, não fizeram nada, só deixaram acontecer, e temos que, é, lutar contra esse racismo, porque o racismo, é algo que está aí, desde sempre, velho, e hoje, nós estamos no século XXI, não pode deixar isso acontecer, e, como futuros profissionais, educação física, nós vamos ter, um papel importantíssimo nisso, agora, eu passo minha palavra, para o próximo. Eu vejo que o, o racismo está longe de se acabar, em qualquer esporte, em qualquer modalidade, tanto no futebol, é uma coisa que o brasileiro acompanha mais, mas em outras modalidades, handball, vôlei, basquete, em qualquer modalidade, é o racismo, e eu gostaria de contribuir, com a fala do Matheus, no seguinte, colocar o Lukaku, o Lukaku, acho que antes da pandemia, antes da pandemia, ele, quando tocava na bola, ele, a torcida, fazia o barulho de gorila, uh, 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 aí ele fez, eu me gostaria de citar também, a morte de George Floyd, que fez, elevar, os protestos, contra a raça negra, o movimento, de punho, para demonstrar, que o negro, não estava sozinho, que o negro, sim, tem valores, que se tem que acabar, o racismo não é uma coisa boa, que, sim, leva pessoas negras à morte, e o negro, sim, sempre foi julgado como a raça inferior, a raça branca, e dentro do esporte, como já vimos, vem dos primórdios, o negro não tem valor para o branco, então, o negro sempre vai ser questionado, sempre vai ser debatido em campo, ele sempre, não, qualquer erro que ele faça, que nem o Matheus citou, o Gabigol, sempre que, por ser mais criticado que ele seja, sempre será cobrado, ah, ele recebe muito, ah, ele joga, ele é atacante, ele tem que fazer gol, sim, todos estão lá para a prática do esporte, então, nós temos que, o torcedor em si, em geral, tem que ter uma paciência com o jogador, nós, como profissionais, temos que buscar meios, buscar outras áreas, para disseminar, acabar com essa, com essa, com esse preconceito de raça, porque isso, acaba dividindo a população, ah, o branco, a porta que, você vai passar por aqui, não, você vai dar a volta, por causa da sua cor, você não pode, no caso do, do Carlos Alberto, que tinha que pintar o rosto, para dizer que era branco, para a prática esportiva, no caso do, é, do Frederich, que tinha um sangue branco, mas da cor negra, e, por conta disso, por ele ter o sangue branco, e europeu, ele pôde se juntar à elite branca, naquela época, para a prática do esporte, então, hoje temos sim, de lutar e buscar meios, para acabar com o preconceito, em todas as áreas, e não só no futebol, mas dentro de uma escola, no local de trabalho, na sociedade em geral. faça balada. Eu começo falando, assim, o gancho que vocês deram aí, eu vou seguindo, de uma maneira, histórica aqui, a lei áurea, foi aprovada, em 1888, então, não tem como acabar, com o negócio, que já, já perdura, já faz anos, séculos, na verdade, né, então, eu acho que essas raízes, aí, tivemos vários exemplos, como o holocausto, Apartheid, essa questão aí, do, acho que Carlos Alberto, de passar, pó de arroz, no rosto, então, é complicado, e, vai se perdurar mesmo, porque, apesar de ser um, desumanidade, né, julgar o outro, pela cor, assim, mas, podemos esperar o pior, porque, apesar de estar melhorando, eu acho difícil, acabar com um negócio, que está enraizado, já faz anos, séculos, desde a idade média, e assim vai indo, se alguém quiser, falar algo sobre, eu vou falar, então, é, o, o, eu não sei, o que que passa, na cabeça, de, de um racista, porque, é uma coisa, assim, sem explicação, mas, muitos, deles, é, associa, negros, a escravos, como, é, no passado, foi, foi, era escravos, carne barata, tinha que receber, receber, o necessário, para não, se comesse, estava muito, que era para não morrer, que seria, umas máquinas, seriam as máquinas, de trabalho, dos brancos, então, hoje em dia, para um branco, racista, ver, que um negro, igual, Daniel Alves, Gabigol, é, Neymar, recebe um burro, do dinheiro, é, ali, destaque, é, nome, é, nacional, e internacional, acho que isso, mexe muito, com, 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 o ego, dessas pessoas, e aí, se, transforma em ódio, né, em questões, aí, quer que, pensa, que ele está fazendo, está jogando, para a diversão, do branco, está, está, se destacando, tem, mais que obrigação, de, destacar, está ganhando, muito, nem precisava, de estudo, e é, assim, claro, está longe, eu também, acho que está, muito longe, de, de terminar, esse preconceito, racial, com todo tipo, de preconceito, mas, cada dia, a gente não pode, falar assim, deixar de lado, falar que, ah, é impossível, terminar, porque, não é impossível, dura décadas, mas, a gente, já, quer dizer, em tese, não existe escravidão, existe, assim, nas escondidas aí, mas, é crime, então, já colocou como crime, a escravidão, é, em questões, do preconceito, é, é lei, o preconceito, racial, é crime, também, então, até os jogadores, mesmo, eu acho que foi o, o Matheus, ou a Mariana, que destacou, que, que os jogadores, saiu de campo, até os jogadores, mesmo, estão fazendo, sua espécie, de protestos, né, porque, justiça, está em falta, não, 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 não está tendo, está ali jogando, governo, que não é apenas o jogo, é o trabalho deles, né, e, ainda sofreu esse tipo de, de preconceito, e, eles mesmos, estão de saco cheio, não tem justiça, eles mesmos saem, do, 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 campo, porque, sem jogadores, não existe, jogo, futebol, então, né, a, a, a forma de protesto deles, aí, e sim, está muito longe de acabar, mas a gente, como profissionais, não pode deixar, é, progredir, tem que sempre, fazer, regredir, essa situação, tanto, no, na licenciatura, de criancinha, ali, do prézinho, que, que empurrou o colega, e não sabe nem porquê, fez isso, que, que tem, incentivos de paz, racista, porque a criança, não tem, noção, das coisas, e, aí, o nosso papel, de educar, socialmente, essa criança, que, dentro de casa, às vezes, tem, uma educação, racista, e, e, no esporte, incentivar, destacar, os atletas, negros, e não esconder, né, como, muita gente faz, às vezes, um, tem um atleta branco, e um atleta negro, o negro, deu toda assistência, teve muito mais proveito, no jogo, mas, quem recebe o destaque, é o branco, né, mas, aí, é, é, consequências. É, eu acho que, o que a gente, futuros profissionais, da área, não podemos fazer, é negar o racismo, negar que o racismo existe, porque, essa questão, negacionista, aí, não, não faz ninguém, ir para frente, a gente tem que ter, a plena noção, que isso existe, e, que nem a Vitória falou, numa partida de, é, da Liga Francesa, se eu não me engano, teve um caso do, de um, de racismo, entre o quarto, quarto árbitro, e o, e um membro da comissão técnica, do PSG, o que eles fizeram, eles reuniram, assim, os jogadores, liderados, até pelo Neymar, ou seja, já é um movimento, de maior, de maior, é, alcance, e, o que que eles fizeram, retiraram-se do campo, igual você falou, sem jogador, não tem, não tem partida de futebol, então, eu acho que é isso aí, que a gente tem que atuar. Completando, falaram, que falaram do Freire, Freire, ah, buguei, do Arthur, é, ele foi, considerado branco, depois que ele foi, considerado, um dos melhores jogadores, de futebol do Brasil, então, eles, pegaram, é, tendo uma gota de sangue branca, você se torna branco, e, queriam fazer esse padrão, na sociedade brasileira, nossa, muito feio, tipo, ele, fizeram, ele, deixar de ser mulato, considerar, para ser considerado branco, e, que nem o, o Pacheco acabou de falar, em questão aí, da negação, nossa, muitas profissionais, que eu já vi, já cheguei a conversar, chegam em mim, e falam, não, nunca, não existe racismo, e tipo, e até acontecendo ali, na frente dele, um chamando, ou pretinho, ou bola oito, essas coisas, muitos professores, eu briguei muito, no meu ensino médio, com professores, por causa disso, porque, eles não corrigiam, e eu, chegava, e falava com eles, eles, não, isso não acontece, isso é brincadeirinha de amigo, mas, você não sabe, onde você está afetando, na pessoa, então, temos que ficar atento, com cada, coisa que acontece, e já puxando o gancho, vamos para o próximo, questionamento, eu gostaria, muito, de falar, sobre a elitização, do futebol, em questão, lá nos primórdios, o futebol, era só dos, ricos, engenheirados, aqui no Brasil, e tipo, é, passou a ser, do negro, do operário, quanto, se tornou, necessário, para esses negros, esses operários, fazer o time dos brancos, ganharem, e, hoje, o que vocês pensam, sobre isso, como que vocês, pensam que acontece, essa elitização, e tipo, é, um exemplo aqui, em Minas Gerais, que eu posso dar, a criação do Clube Atlético Mineiro, do América, e do Cruzeiro, o Clube Atlético Mineiro, velho, foi criado, por uma senhora, e, 14, adolescentes, que queriam, simplesmente, jogar bola, então, aqui somos conhecidos, como o time do povo, era o time do preto, era o time do branco, era o time do rico, o time do pobre, e, até hoje, é, o América, na sua criação, era só o time, só da elite, e o Cruzeiro, era só de uma colônia, a colônia, do Palestra, da Itália, então, gostaria, como vocês vissem isso, a acessibilidade aos estádios, que nem se diz o Atlético ser o time do povo, mas hoje, o preço para se entrar no estádio é um absurdo, então, só os mais engenharados podem fazer isso, antigamente, quando se colocava ali 100 mil pessoas no Mineirão, se pagava, na época, vamos falar assim, um real para se entrar, a história do meu avô, quanto ele me contou, quanto foi no estádio, e, tipo, hoje está um absurdo, essa semana retrasada mesmo, eu fui no Clássico, eu cheguei a pagar 120 reais, para ver, 90 minutos de um jogo, imagina fazer isso todo, final de semana, dói no bolso, e, tipo, é difícil, então, eu penso que, se tornou eletizado novamente, eu passo minha palavra para o próximo, eu gostaria de contribuir, da seguinte forma, que, os negros, nos primórdios, só foram introduzidos, eu gostaria de me desculpar pelo barulho, porque a minha vizinha está lavando ali, não sei se está atrapalhando vocês aí, mas, ela está mais próxima aqui de casa, então, vai fazer um barulhinho maior, da forma que o negro, foi introduzido no mês do futebol, para ganhar títulos, era só para ganhar títulos, não foi assim, para diversificar, em meio, ah, hoje nós temos um negro que vai jogar, para contribuir para a gente, não, vai entrar para a gente ganhar títulos, ser campeões, um exemplo disso, foi o Corinthians, inglês, que fez algumas viagens, Estados Unidos, Brasil, e outros países, mostrando que o futebol, era um futebol para ser jogado, para ser mostrado de forma lúdica, recreativa, e não sendo competitiva, não para ganhar títulos, não para enriquecer, ganhar dinheiro, como ele era um contra, cobrar entradas, ganhar títulos, para ganhar dinheiro, e hoje nós temos visto, que o futebol, para você entrar, num campeonato regional, você paga ingresso para entrar, você vai num estádio, para ver uma partida, em Itatuleste e Cruzeiro, Vasco, um plato da vida, o ingresso, são altíssimos, mais de 100 reais, onde uma população mais carente, tem condições de participar, não tem, e nós como profissionais, nós temos um papel muito importante nisso, no caso da raça, da raça negra, trabalhar o aluno, de forma que somos iguais, perante todas as sociedades, mas o branco é igual ao negro, o que eu posso citar também, acabou, graças a Deus, acabou o barulho, ah não, acabou não, mas Mariana, cortando o seu pensamento um pouquinho, eu quis dizer sobre a elitização, eu cortei, sim, eu queria falar sobre a elitização, a questão do racismo, discutimos no tópico anterior, entendo o que você está falando, mas eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa elitização, que desde os primórdios, e alguns times se disser do povo, mas hoje se elitizam, entendeu? É no sentido, então, deixa eu me explicar melhor então, no sentido de que, o clube via o negro só para ganhar títulos, certo? Sim, que nem eu disse, lá se tornou algo do povo. Do povo, sim, mas hoje os clubes, o que os clubes estão fazendo? Eu vou falar assim, mais para a região de cá, eles montam, eles estão pegando uma, eu não vou lembrar o nome agora, mas eles estão montando, eu vou citar o Flamengo, aqui em Três Pontas, o Flamengo, o América também fez isso, ele está vendendo uma parcela do seu clube, montando clubes na região, para difundir o futebol, para a sociedade em si, montam essas escolinhas, e nessas escolinhas, eles vêm formando os atletas, e com isso, se o atleta se destacar, ele vira atleta do clube, não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigado. Aproveitando que a Mariana destacou o Corinthians, existe o Corinthians, que fazia essa, essa trajetória pelo mundo, para mostrar o futebol, o futebol raiz mesmo, sem cobrar, sem querer ganhar, e sem tudo. E foi criado o Corinthians, aqui no Brasil, de pessoas, quando o futebol começou a crescer aqui no Brasil, em São Paulo, eles, qualquer um podia fazer um time, aí foi criado o Corinthians, que até então, como você falou, Matheus, que era o futebol do povo, foi esse o intuito do Corinthians brasileiro, não, Corinthians, no caso, o inglês era Corinthians, e aí, eles fizeram um time, onde só operários iriam participar, destaques, tiveram destaques de, o pessoal que fazia paletó, os operários que trabalhavam, nas ferrovias, e, e criaram esse time, de operários, ou seja, o povo, literalmente, estava dentro daquele time, e foi um time de destaque, porque enquanto, enquanto precisava, o futebol estava sendo profissionalizado, era um, uma boa renda aí para eles, e como eles não tinham, um apoio financeiro, eles destacavam pelo talento mesmo. hoje em dia, eu vi o, o ponto de vista da Mariana, que, que realmente, eles meio que, que colocam ilhas de time, por exemplo, vamos dar o exemplo de, eu não sei se o Cruzeiro faz isso, eu vou dar o exemplo do Cruzeiro, que coloca ali na cidade, escolinha do Cruzeiro, no interior, aí, pessoas vão, atletas vão lá, fazem, fazem um treino, aí, se destacam, aí, eles pegam esse atleta, e leva para a sede, vamos dizer assim, que seria lá em BH, e transforma aí, essas, essas pessoas. É, eu acho muito, muita hipocrisia, esses times grandes, falarem que é do povo, porque, é do povo, mas o povo mesmo, não assiste o jogo, sentado no sofá, é difícil, igual você falou, que, que um clássico, está 120 reais, isso, o mais barato, que não é o, no VIP ali, não é, se eu não me engano, isso ali, o mais em conta, aí, tá, se fica com fome, no estágio, um tropeirão, 12 contos, você vai ter que, ficar com fome, porque, nem entrar com nada, lá dentro, pode, mas, é, é isso, como que é do povo, e o povo mesmo, não participa, é do povo, mas, é, não, não tem, não tem uma inclusão, ali, para esse povo, estar, tendo condições, de assistir, assistir, o clássico, no estágio, e, o engraçado, é que, quando, o time, está na Pitimba, vou, usar o exemplo, do, cruzeiro, os ingressos, despencam, chega a ser, cinco reais, um ingresso, tem, tem, eu não sei, se é fake news, mas, na internet, mostra, que, que, cruzeirense, passando na catraca livre, sem nem pagar, para, para não ter o jogo vazio, porque, está na, na série B, não sei quanto tempo, tempo, é, aí, beleza, eu já vi também, na internet, que, 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 o, o cruzeiro, faz aquelas, aquelas, aquele sócio torcedor, para o sócio torcedor, ajudar o time, é do povo, quando precisa, é, é do povo, quando, quer, televisionar, um, um, um jogo, e não tem ninguém na arquibancada, porque, né, tá, tá, tá na série B, e ninguém quer assistir, aí, coloca cinco reais o ingresso, coloca o ingresso gratuito, só que, que, quando o time tá ali na, na série A, participantes de clássico, é final de, de Brasileirão, os ingressos estão lá na altura, o povo mesmo, que, que, que iria estar ali, assistindo, não tem condições, que são, de classe econômica baixa, ou negros, que não tem, não tem, que você quis dizer aí, Mariana, que não tem muito, muitas condições, condições, eles mesmo, não tem, não tem como, ir no estádio, assistir esse jogo, e só os, de condições um pouco, média, média alta ali, tem as suas chances, né, de assistir, isso, no livro, também relata, que, que, no início, do, do, do futebol, da fama, do futebol, crescer ali no Brasil, os brancos lá, os britânicos, pagavam, ó, entravam, no, no ginásio, enquanto os, da economia, da economia baixa, ficavam em muros, árvores, do lado da casa, onde dava, pra, pra assistir, esse jogo, eles estavam querendo, né, isso, 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 isso aí, já, oi? Eles pagavam dois mil réis. Pois é, pagavam dois mil réis, os, os britânicos, né, quem não tinha condições, subia aí no muro, mas pelo menos, pelo menos assistia, e os bobão, lá, pagando, dois mil réis, mas tudo bem, eu passo minha palavra aí. É, novamente, eu retorno aquilo que eu disse lá, lá no início, tudo isso aí, essa elitização que ainda persiste, é por interesse, por interesse, interesse particular, às vezes até políticos, pois, será que não teria, é, modo, por exemplo, Flamengo, um dos times mais, ricos e poderosos do, do Brasil, no dia de hoje, será que ele não podia fazer, por exemplo, uma entrada, pagando, vinte reais, ou até mesmo dez reais, para a torcida encher o estádio, e promover aquela, aquela expressão, ou, cobrar, cem, cento e vinte, igual, igual o Matheus diz, para, para arrecadar mais dinheiro, o que, na verdade, é uma falsa, uma falsa, uma, um falso pensamento, né, cara, porque, se um estádio inteiro, setenta mil pessoas, sessenta que seja, bota um estádio, pagando, vinte reais, é, mais, proveitoso do que, meio estádio, por exemplo, trinta mil pessoas, pagando cento e vinte, eu acho, passo a palavra também. É, para completar, o que vocês falaram aí, tipo, é a questão do preço, ok, até entendo que os clubes, hoje em dia, eu tenho que arcar com aluguel, tipo, o Atlético tem que arcar com Mineirão, o Flamengo com Maracanã, mas, tipo, e a questão, a bilheteria, é algo, é um por cento do dinheiro que o clube gera, velho, então, poderia sim, fazer essa abertura, mas no caso do Atlético, o time que eu torço, então, o que eu mais vejo, essas coisas, a, a reta final do campeonato brasileiro, o ingresso estava em média, para o nosso torcedor, de trinta e cinco a cinquenta, quarenta reais, então, velho, todo jogo estava dando sessenta mil, nós pagamos, nós batemos o recorde do novo Mineirão, colocamos sessenta e uma mil pessoas lá dentro, e por isso que a Vitória falou das catracas liberadas, foi uma tentativa do Cruzeiro bater esse recorde, infelizmente, eu não consegui, são muito pequenos, é, mas, tipo, é uma questão muito enraizada, que tem que se mudar, velho, e não só no futebol, hoje estamos discutindo futebol, mas muita coisa, hoje é da elite, a classe média, a classe baixa, não tem oportunidade de participar, hoje você quer ir no teatro, qual o preço do teatro, então, isso tem que se mudar, e nós, profissionais, eu tenho um ponto de futuro, profissionais, e um ponto de vista, que podemos, trabalhar com projetos sociais, sobre isso, ajudar os mais necessitados, a fazer coisas que entregam eles à sociedade, como, é o estádio, muitos que se perguntar, nunca foi um estádio, eu consegui o estádio, mas, muito menos foi pela distância que eu moro, com, a minha primeira vez, eu tinha 16 anos, e, tipo, é muito difícil, velho, e, para, alguém quer falar alguma coisa, completar? Eu gostaria de complementar, no sentido do, dos valores, que foram, que são cobrados, e sobre o uso deles, porque, a justificativa, da cobrança de ingressos, seria a manutenção, do clube, manutenção do estádio, manutenção da, eu acho, assim, é um dinheiro, é muito dinheiro, com uma justificativa, que, não é muito aceita, porque, assim, o valor, que nem foi citado, 1%, usado, que é, recebido, desses valores, o restante, usado como? O, o, esse, essa questão, dos valores aí, gente, tudo bem, não vai colocar tudo, de 20 reais, né, mas, por que que eles não fazem, tipo, é, o povão, um espaço de povão, sei lá, 10 mil, cadeiras, para o povão, 20 reais, mais 10 mil, para a média, dependendo ali, da, do jeito, que dá para visualizar, dá para fazer isso, igual, fazem isso em shows, fazem isso, em vários lugares, igual, cinema, estudante tem, paga oito reais, tem o dia, que é, promoção, tipo, quarta e, segunda, não sei, é, podia fazer um, tipo assim, agora, é, é, fora de si, velho, às vezes, às vezes, eu acho fora, fora de nexo, enquanto, eu, eu não gosto do Atlético, não, tá, Matheus, não estou puxando, sabe, para, antes de você me, me zoar na escola, na faculdade, o Atlético fez o 30, 50 reais, um preço bom para um, para um jogo, de um time que está na, na Série A, tem, ali entre os seus, cinco, da Série A, é um preço bom, enquanto o Cruzeiro está, liberando a catraca, não entendo, essas, esses, esses pontos de vista, gente, e, e não sei também, onde enfiam tanto dinheiro, igual você está falando, Mariana, é um caso assim, infelizmente, não dá nem para entender, mas é isso aí, alguém quer falar mais, alguma coisa? Não, eu já finalizei, alguém mais? Ok, então, eu, posso falar? Pode. Eu só gostaria, de estar falando aqui, sobre o livro, indicar para vocês, porque é um livro, que, como vocês vimos, debatemos várias partes, debatemos política, racismo, elitização, é um livro, isso tudo comparado com futebol, então, se tem uma indicação de livro, é esse, quando tiver oportunidade de ler, não tenha medo, nossa, é um livro, assim, que vai, assim, mostrar muita coisa, de como acontece o futebol, a importância do futebol, para a história do Brasil? Foi que nem o professor Márcio, falou em uma das aulas dele, que ele questionou a gente, mas, tipo assim, a gente tem que saber, né, mas, mas, por que que o futebol se dá mais no Brasil, do que em outras regiões do mundo? Por que que o basquete, é, reina na, na América do Norte, e não na América do Sul? Eu acho que esses questionamentos são, são, são bem abordados nesse livro. Então, é isso? Sim, e eu gostei da experiência aqui, de discussões, são pontos de vistas diferentes, que, que ajudam a gente a entender, e eu também, indico o livro, inclusive, entendi mais sobre ele, com esse debate, e tem muito aí, pela frente, né, e podemos encerrar, essa, esse debate. Então, é isso, muito obrigado, pessoal, até a próxima. Espera aí, eu também gostaria, de indicar também o livro, a leitura é muito boa. Como a Vitória disse, o debate, deu para a gente entender, compreender melhor o livro, do que a própria leitura. Então, é super indico, muito bom, e estou descobrindo mais agora, sobre a história do futebol, do que antes. Estamos aqui hoje reunidos, eu, Mariana Ribeiro, Vitória, Matheus, e Matheus Pacheco. Hoje, dia 27 de abril, somos alunos do curso de bacharel de educação física na Universidade Federal de Labras, e hoje iremos falar sobre o livro Futebol Explica o Brasil, iremos discutir o capítulo 3, que fala sobre os anos de 1920 e 1930, que fala sobre a modernização e a chegada do profissionalismo no Brasil, e no capítulo 4, que fala sobre os anos 1930 e 1950, que fala sobre o Getúlio e o futebol como instrumento político. No capítulo 3, nos anos 1920 e 1930, o futebol começa a se tornar popular, entre as elites, na elite, e a profissionalização do esporte. O futebol no Brasil, começa o processo de popularização do futebol, inicia primeiro na década de 1920, a parte do esporte, desde de ser exclusiva da elite, e passa a ser comum àqueles que não pertencem à alta sociedade, os operários da FAP. Então, o primeiro time a ter essa formação foi o Bangu, no Rio de Janeiro, chamado Bangu Atletique Clube, fundado em 1904, no subúrbio do Rio, e formado pelos trabalhadores da fábrica de tecidos da Companhia Progresso Industrial, composto basicamente por empregados ingleses também. Esse time ganhou importância por ser o primeiro a ter traços profissionais na elite do futebol, e os brasileiros foram introduzidos ao esporte, ao futebol, porque, como faltavam ingleses para jogar, eles foram convidados a jogar, aderir ao esporte, e os brasileiros e os trabalhadores que aderiam a jogar futebol, eles tiveram uma tarefa mais leve, uma jornada de trabalho mais curta, a inclusão dos operários brasileiros no time fez uma boa propaganda da Companhia Progresso, jogadores também ganhavam promoção e garantia de continuidade no emprego, ganhavam promoções e garantiam continuariam trabalhando, ganhavam um equivalente a um salário que hoje que daria hoje. Também, em 1920, em 1992, também um aumento do número dos times e clubes formados pelas classes menos abastadas, menos endinheiradas, e também começou a aceitar os negros para a prática do futebol. E também, nessa época, começou o chamado bicho, como eles ganhavam, recebiam para ganhar, então, eles não tinham um salário alto, mas eles recebiam alguma, vamos falar assim, uma ajuda financeira, então, os jogadores que atraíram para jogar com essa promessa de remuneração do Vitória, às vezes, ganhavam dinheiro, às vezes, numa troca de animal, que hoje, essa prática deveria se chamar bicho. Então, o bicho, antigamente, hoje a gente conhece o bicho como uma maneira de ganhar dinheiro, ele não bicho, para deixar de ser, o bicho, era uma forma de ganhar dinheiro, mas, naquela época, era uma forma de troca por um animal, troca dinheiro, mas não tanto quanto nos dias de hoje. E nós conhecemos o bicho hoje como uma forma de, ah, eu vou pagar ele, vou dar um bicho para ele, para ele jogar, ou então, vou dar um bicho para ele, para ele poder entregar o jogo para a gente. Isso, no capítulo de 1930, também, houve a chegada do tenetista no governo, então, esse motor tenetista estava formando para o respeito de condições de trabalho e de vidas operadas. então, o governo começou a bater em cima dos operários, dos trabalhadores naquela época. E também houve uma série de greves chamando a atenção deles, com as reivindicações, não era apenas ideológicas, mas econômicas e sociais também. E mulheres e crianças trabalhavam normalmente nas fábricas também. Esse capítulo trata basicamente na criação de novos clubes, de uma forma que os negros jogavam, foram introduzidos a futebol, por não ter jogadores ingleses. E eu gostaria de saber de vocês como que vocês viram essa chegada dos negros nos clubes, da profissionalização, o começo da profissionalização do futebol, do movimento tenentista no meio dos operários. Eu passo a palavra para vocês. bem, eu acho que essa fase foi muito importante para o futebol, não só como futebol como esporte competitivo, mas como também na sociedade, porque a inclusão eu acho que é muito importante em todos os âmbitos. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas um esporte que é incluso, eu só considero um esporte legal quando o esporte é incluso, tá entendendo? e eu passo a palavra para vocês. Sobre o fosso-amadorismo, eu falo que ali se deu o início de uma revolução no Brasil, porque as pessoas viam não mais o brilho da sociedade sobre o sobre o futebol. Através do futebol, eles viram que o nosso sistema de república estava errado, porque não tinha o voto secreto, você era forçado a fazer as coisas. Se tem ideia, a eleição de 1916 já forçou pena pela presidente, apenas 1,4% da população votou dele. Então, de Julio Prestes, em 1930, já foram 5,7% que já votaram nele. Então, já não foi mais algo só da elite a votação participar, então, era tudo. Então, você vê que o futebol consegue explicar a situação do Brasil naquele momento e, através do futebol, o Brasil começou a incluir as pessoas no seu modo de viver, de decidir o futuro do país. Faço a minha palavra. em questão dos negros, quando eles viram que o pessoal britânico já não estava dando o resultado que eles queriam, quando o futebol começou a ser um esporte para vencer, eles já já focavam num esporte de competitividade, queriam vencer de toda forma e tal, começaram a vir os clubes com operários, que os operários criavam ir, e, e, com isso tudo, tinham negros que, a maioria das vezes, quando a pessoa era negra e fazia parte de um clube, ou ela tinha o sangue branco, né, britânico, no caso, alemão, algum, de algum branco, tinha o sangue branco, ou ele era realmente, é, ou ele era rico, ou ele era branco, ou, vamos dizer assim, precisava do, do, daquele negro no time, e aí, com a chegada da profissionalização do futebol, vários times recrutavam operários que, por sua vez, eram negras e davam melhores resultados para que esse time vencesse, já que o foco na época, nessa época, era vencer os campeonatos e se destacar, e destacar o time, né. sim, e, às vezes, o Vasco da Gama, né, foi o primeiro time a, a sofrer com essa, trazida dos negros para a parte esportiva, o, ele, houve resistência, então ele venceu, e com sucesso, e construiu, construiu o, construiu o seu estádio em 1927, o estádio São Januário, aí houve também a crise do falso amadorismo também, achou que estava começando a profissionalizar, a coisa não saiu bem como eles queriam, falando sobre o capítulo, sobre os anos 1930, 1950, foi a era de Getúlio, né, foi a era que o futebol foi usado como instrumento político, nesse ano, o, o Getúlio Vargas usou o seu poder para, como monopólio próprio, para ele usar o esporte, a rádio, como comícios, como uma forma de ditadura, não uma ditadura, mas, estar dentro dali, ele dizer, só ser dito aquilo que foi do interesse dele, para a população, cumprir, então foi, e também, houve a primeira Copa do Mundo, né, foi realizada em 1930, e, a FIFA, quem presidiu, na época, o presidente era Júlio Zirmey, ele decidiu criar o próprio torneio mundial, teve, alguns países foram convidados, como Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Sérgio, 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 Paraguai, Peru, Romênia e Uruguai, esses foram os países convidados naquela época, em 1930, para a primeira Copa, e como, o Uruguai, né, como foi a sede naquele ano, foi também quem ganhou o mundial, o primeiro mundial, que foi a primeira Copa, num estádio com mais de 100 mil pessoas, foi chamado como o tempo do futebol, foi uma, foi uma, em plena crise, crise entre guerras, o mundo estava em transformação, a FIFA começando a profissionalizar o futebol, o negro, o jogador negro começando a ganhar, a ter seu papel fundamental, naquela época, também chegou, o jogo começou a ter sua transmissão, então, a sua primeira, a primeira forma de, a população, receber informação sobre os jogos, foi o Telex, e só para, introduzir aqui, o Telex, ele foi, ele é, foi uma forma, de, transmitir, o que ocorria durante os jogos, para a gente, para a gente poder entender, é uma máquina, tipo de escrever, mas ao mesmo tempo, ela recebia, informações, e ela repassava, hoje a gente pode, dizer, que ela é, um fax, o Telex, é um fax, melhorado, então, o Telex, ele foi um aparelho, que foi, teve sua origem na Alemanha, no, no meados da década de 20, no século passado, e foi usado, como serviço postal, durante a guerra, e, e produzia poucas palavras, e, durante a guerra, depois que a, a, a guerra passou, esse, esse aparelho foi trazido para outros países, para ser utilizado, ele recebe e passa, então, Getúlio viu essa, essa, a população, que tinha que sair, não tinha, o rádio em casa, então, ele tinha que ir para a rua, para acompanhar os jogos, então, ele viu ali, uma oportunidade de, como a população se aglomerava, para acompanhar os jogos, ele viu ali, uma grande oportunidade, usando o rádio, a seu favor, naquela época, então, ele levava, ele levava, foi às ruas, para acompanhar os jogos, reunia as pessoas na rua, então, ele viu uma oportunidade, de fazer comícios, e propagandas políticas, naquela época, e também, teve seu primeiro, a sua primeira transmissão, foi feita por, Nicolau Tunis, naquela época, ele foi o primeiro, a transmitir, o futebol, pela rádio, Sociedade Educadora Paulista, ele narrou, o primeiro jogo, foi entre o time, a seleção São Paulo, e Paraná, havia muitos receptores, né, o motivo pelo qual, o jogo foi transmitido, foi, com alto-falante, numa confeitaria, no Ayangabaú, os narradores, naquela época, tinham que ser muito criativos, os ocultores, porque, era um crescente, alcance do rádio, os dirigentes esportivos, também, eles começaram a querer proibir, as transmissões dos jogos, porque, na sua visão, o público, deixava de acompanhar, e deixava de ir ao estádio, para acompanhar, a transmissão no rádio, porque, no rádio, era mais emocionante, mais empolgante, do que, estar presente, as transmissões, eram bem precárias, naquela época, foi o que teve, em 1936, 37, foi, teve campeonato sul-americano, o primeiro torneio internacional, a ter transmissão, direto, pela rádio para o Brasil, teve sua criação de mitos e heróis, pela rádio esportiva, ajudou a formatar, a caráter nacional, o futebol, o rádio, cumpriu, cumpriu o papel, de levar, essa transmissão à massa, essa informação, foi aí, que Getúlio, viu, começou a estabelecer, o rádio, como meio, de comunicação, para, para a sua política, levando, aí ele começou, lá, Satosimar, ele começou a ser um, 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 um parlamentar, né, vamos dizer assim, parecido com o, Mussolini, que era um ditador, um fascista, que manipulava tudo a seu redor, naquela época, aí eu queria saber de vocês, como que vocês viram, essa chegada do Getúlio ao poder, a rádio chegando à população, o Getúlio sendo manipulador, nas notícias, naquilo que chegava à população, e o futebol, como que ele foi tratado naquela época? Eu sempre acho que a política influencia muito em diversas questões daquele, daquela região, né, e eu acho que essa chegada do Getúlio influenciou, sim, no futebol, porque, enfim, e as, e as transmissões também, que eu acho que se profissionalizou demais, né, cara, desde aquela época lá, em que o narrador, narrava no meio dos torcedores, quase, e hoje eles têm cabine própria, sala com espuma acústica, quase, transmissão, quase que instantânea, né, cara, então, é isso, eu passo minha palavra. O futebol e a política, desde o início, sempre teve atelado, porque, hoje, como que, através do livro aqui, dá pra ver que a história do Brasil se explica pelo futebol também, é uma visão diferente, não é aqueles estudos físicos que nós temos na escola, então, assim, você passa a conhecer a história do Brasil de um jeito diferente, e tá tudo junto, desde o início, hoje nós estamos falando de Getúlio Vargas, mas no médio nós vimos de um jeito totalmente diferente, hoje nós, no livro aqui, dá pra ver que vimos que Getúlio Vargas usou futebol para se promover, se colocou acima do Estado, e votou o povo contra o povo, que, como ela falou, o modo de fascismo, uma relação no qual se coloca o povo contra o povo para se sair soberano, e entrou no governo graças à morte do seu, do, não sei se esqueci o nome, do educário, que ele era vice da chapa, então, assim, ele ficou 15 anos no poder do Brasil como governo provisório. Em questão da transmissão do rádio, você via que o mundo estava em evolução, mesmo o Brasil já atrasado pela revolução industrial, que demorou chegar aqui, o Brasil estava procurando novos meios, porque nessa época, o principal produto de exportação, o café, estava muito baixa, por causa da crise que teve em 1929, da Bolsa de Nova Iaó, entendeu? Então, eu passo a minha palavra agora. que a política fosse influenciou o futebol, eu acho que ficou bem claro aí, mas o Getúlio foi oportunista mesmo em relação ao rádio, porque na época, o que estava, vamos dizer assim, famoso mesmo e crescendo, era o futebol. muita gente não tinha contato com estágio e essas coisas, como a gente já viu anteriormente. E aí, ele aproveitava dessa situação, que os jogos eram transmitidos pelo rádio, e alcançava muito, um grande número de pessoas, e aproveitava dessa situação mesmo. Não é à toa que quando ele foi eleito, ele foi eleito como pai dos pobres, que inclusive era um dos maiores públicos do rádio. Então, isso agregou muito na trajetória política dele e ajudou bastante. É claro que ele ajudou o futebol de alguma forma, mas por benefício próprio, né? Não foi uma coisa assim, ah, vou ajudar os jogadores, operários, essas coisas. Não, foi por benefício da carreira política dele. Eu vejo também nos dias de hoje, o rádio é muito importante. Ele quem criou a Hora do Brasil, então nessa Hora do Brasil, ele instituía tudo aquilo que ele queria. E hoje a gente pode comparar que a Voz do Brasil, ela é da mesma forma, porque só passa coisas do governo, e mais, antigamente eram poucas rádios, hoje a gente tem várias rádios, rádio que transmite futebol, várias modalidades, a gente pode acompanhar, vôlei, qualquer modalidade hoje é transmitida via rádio. e a rádio leva e traz emoção para as pessoas, leva e traz emoção para as pessoas. Quem acompanhou naquela época deve ter sido uma inovação para eles, porque eles não podiam ver, não tinha dinheiro para pagar ingresso. E a forma de os menos endinheirados era assistir, não podiam assistir e sim ouvir o rádio, mas também não tinha em casa, então tinha que ir para as ruas. Então hoje a gente tem um aparelho em casa, ondas curtas, ondas longas, a gente consegue ouvir o rádio. E essa transmissão chega de forma fácil, diferente de antigamente. Hoje em dia, o foco já não é mais o rádio, antigamente não tinha nada para se informar, era mais o rádio mesmo. Mas hoje em dia já tem televisão, essas coisas. Mas a Voz do Brasil aí que você está falando, é poucas pessoas que você perguntar que já ouviu, quer dizer, muitas, mas desligam o rádio quando chega na hora. antigamente, na fase do Getúlio, ele utilizava o futebol que seria transmitido no rádio e aproveitava essa deixa com a Voz do Brasil. Por exemplo, depois da Voz do Brasil vai ser o jogo tal, da Copa do Mundo. Aí todo mundo já sintonizava ali, já escutava a propaganda política dele, porque depois tinha o jogo. A pessoa era automaticamente influenciada ali daquela forma. Hoje em dia não é tão importante um rádio, até porque tem muitas tecnologias mais avançadas. Mas naquela época era um jeito assim de, tipo, uma rede globo na vida de todo mundo. Era uma alta audiência ali. Então, igual você está falando, que quem não tinha condições, tinha a emoção de sentir o jogo de perto ali pelo locutor falando e tal, tinha. E era realmente quem não tem, quem não tinha condições, que acabou votando no Getúlio, fazendo ele ser eleito. Mas completando o que a Vitória falou, sobre o Getúlio ser eleito, na primeira não foi, foi um golpe de Estado que ele acabou assumindo a presidente e ficou 15 anos no governo provisório. Aí, alguns anos depois, ele voltou e foi eleito. E aproveitando o gancho, eu queria questionar sobre o jogo do bicho que antigamente era visto como pagamento. Hoje é uma prática proibida no futebol e na vida social. E hoje está se popularizando muito os clubes se tornarem as empresas. O que você pensa sobre isso? Que pode ocorrer uma grande lavagem de dinheiro nessa área por causa da SAF, dos times que estão se transformando em empresa? Com certeza, né, cara? Uma lavagem de dinheiro se dá entre aspas escondidas também, né, cara? Qualquer forma que houver possibilidade de ser instalada a corrupção vai ser instalada no futebol como reflete muito questões políticas privadas e sempre foi visto como um bom negócio para investidores, eu acho sim que pode ocorrer e não é difícil não, deve estar ocorrendo já. Faço a palavra aí. eu vejo essa 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 safa como maneira de se safar mesmo, safar das dívidas que os intendentes fazem, fazem dívidas altíssimas, contrata um jogador muito caro, depois não tem condições de pagar, aí fica dívida sobre dívida, essa safa veio para safar os tributos dos tributos, ele podendo deixar de pagar alguns impostos e diminuir a sua, não sei se eu vou dizer de forma correta, mas diminuir a sua folha de pagamento, aí tem as suas taxas menores e recebe patrocínio, recebe dinheiro e tenta pagar a sua dívida, então tem a sua dívida não vou experimentar a palavra, mas vou tentar explicar, ter sua dívida deixada de existir e continuar com um clube empresa. isso vem facilitando alguns clubes no Brasil. Pode falar. Fica difícil falar sem microfone. Um exemplo que a gente tem de do clube de futebol se tornar empresa é é o tal do sócio torcedor. Igual teve uma época que teve uma época não, não sei como está agora que tem tempo que eu não acompanho futebol, mas que o Cruzeiro ele estava devendo muito, ainda está, sempre está, devendo para falar. Matheus, você levantou a mão? É que nem você falou sobre o sócio torcedor. O sócio torcedor já existia antes, não vem em questão a ser de clube empresa, essas coisas. Hoje o Atlético Mineiro tem mais de 100 mil sócios, mas aí é questão de adesão por parte da torcida e um preço acessível, entendeu? Sim, mas por exemplo, o Cruzeiro estava utilizando esse pessoal para pagar a dívida dele numa época, a não ser que eu estou errada, você pode falar, porque o sócio torcedor, igual você falou, é para ter um custo-benefício melhor para os torcedores que estarem introduzidos no estágio, em dias de jogos, mas esse sócio torcedor estava sendo tipo que um auxílio para o Cruzeiro sair do vermelho lá e ia sim, ia sim, ia, mas para falar a verdade eu nem entendi direito a sua pergunta. Então, eu não vou saber aprofundar mais no assunto, mas pode ir falando aí do ponto de vista, talvez eu interprete de um jeito melhor. Ah, que nem vocês falaram aí, sim, tem a corrupção, mas eu vejo, velho, como, tipo, hoje o Ronaldo, que comprou o Cruzeiro lá, quer pegar os bens que o Cruzeiro tem, a topa da raposa, tipo, quer isso para ele, mas ele só comprou 60%, não, foi 90% do Cruzeiro, então ele não tem direito às instalações do Clube. Então, isso eu vejo como uma forma de sair dos impostos, porque o futebol é uma área que sempre vão deixar passar por políticas ser abertas, por ser um mercado que movimenta muito dinheiro para os países, então o futebol sempre vai ser um meio de corrupção, velho, é que nem campeonato brasileiro passado, muitos times pagaram a famosa mala branca para os clubes, tentaram vencer o Clube Atlético Mineiro, o Flamengo principalmente, que estava na briga pelo título, então, é um jeito sujo de se jogar, mas a CBF não proíbe, entendeu? Penso que sou eu, eu queria falar dois questionamentos, na verdade, primeiro, vocês acham que o futebol é incluso, assim, que chegou num nível bom de inclusão e afins, e outro, a profissionalização, vocês acham que está no caminho certo? Você acha que está indo para um rumo legal? E eu quero saber de vocês a opinião. vou falar a inclusão primeiro, a inclusão, o futebol em si, se for olhar com o contratante, essas coisas, ele é super inclusivo, beleza, tem negros, tem igual brasileiros que jogam no exterior, exterior que jogam aqui no Brasil, e é super inclusivo, porém, alguns torcedores não aceitam essa questão, igual preconceito, que sempre vai haver em toda área que a gente presenciar, vai ter preconceito, e em questões de profissionalização, vou usar o exemplo do futebol feminino e o futebol masculino. O futebol feminino já não é tão visado, não tem, não é tão remunerado igual o futebol masculino. E no futebol masculino, alguns jogadores recebem um valor, enquanto outros recebem um burro do dinheiro, entendeu? É um modo de ver assim, que não é igual, tudo bem que tem jogador que joga mais, tem jogador que dá melhor resultado, tem jogador que o contrato dele é isso, você paga se quiser, mas o nível é muito desbalanceado, entendeu? No meu ponto de vista. eu vejo que o futebol, ele inclui, mas também exclui. Exclui aquele que não joga, inclui aquele que joga muito, aí nós, como os profissionais, temos que balancear a coisa, tentar introduzir o bom com aquele que é menos habilidoso, vejo que o futebol, a vitória citou o futebol com o futebol, realmente, agora que está começando a se profissionalizar, ele é bem amador, um bom exemplo que a seleção norte-americana fez foi fazer com que as meninas em competições oficiais viajassem de primeira classe e ter seus salários iguais a do masculino, sendo que a seleção feminina norte-americana os resultados são melhores do que o futebol masculino e eles sempre tiveram os melhores salários, viajaram em primeira classe, desculpa, eu tenho que estar parado aqui, gente, melhores salários, viajaram em primeira classe, já a feminina, a seleção brasileira feminina sempre também em segunda classe, a seleção brasileira masculina primeira classe alto salário a feminina agora que está começando a ter o mesmo salário receber não o mesmo salário mas receber a mais masculina mas vejo que não é o mesmo salário mas acho que uma diária hoje quando o atleta é convocado eu não vou dizer mas isso era antes era 50 mil reais que o atleta recebe quando ele é convocado então se jogar na seleção você recebe para jogar você vestir a camisa você lutar e o negro introduzido no futebol eu acho que assim nós no Brasil temos uma raça muito diversificada então a maioria do Brasil 50% a raça é negra só que antigamente o branco dominou então como em um determinado momento não tinha mais os brancos para jogar só que os negros eles tiveram que ser introduzidos mais pela necessidade do time ter sido completar o time do que introduzir por introduzir vamos chamar um negro para jogar porque nós queremos ir no time não foi por necessidade e hoje eu vejo que isso a maioria nós brasileiros somos negros lutando no dia a dia para estar inserido em todas as modalidades e o profissional está chegando no feminino está chegando no masculino chegou mas de uma forma não tanto quanto foi antigamente nesses anos 1920 1930 e 50 era mais amador do que profissional e hoje está mais profissional do que amador então sobre a questão de inclusão tem dois pontos de vista a inclusão que não seja profissional que nem e a profissional que já discutimos no tópico anterior no vídeo passado a inclusão social do futebol sem ser profissional você se vê muito menina junto com menino no espaço escolar os professores nossos profissionais também tendo essa ambição de tentar juntar todos para mostrar que o esporte é para todos não é só para homem ou só para menino então tem muito a se trabalhar e na questão de inclusão profissional hoje muitos tem dificuldade de se ingressar a um clube profissional por falta de verba por ser de classe baixa e sobre o nível de profissionalização futebol masculino tomou uma proporção muito grande então nem tem como falar que não é profissional mas muitas áreas falta um toquezinho de profissionalismo que nem hoje no Brasil temos a série B a série A a série C a série D muitos clubes das séries inferiores não tem condições de se manter como time profissionais que nem a portuguesa do Rio quase fecharam as portas um tempo atrás por falta de ajuda por não ter verba e se eu não me engano em 2016 o governo contou a ajuda do futebol quando tirou o patrocínio da caixa e tipo é que nem as meninas colocaram aí em questão do futebol feminino o futebol feminino velho cada dia passa tá ganhando uma proporção maior você tem ideia a Copa do Mundo foi transmitida pela Globo e tinha 4.2 pontos de audiência uma das maiores que já se teve então você vê que tá se profissionalizando e tá ganhando espaço entendeu passo a minha palavra eu acho que o futebol igual o Matheus falou numa questão social tá ganhando bastante inclusão eu acho que tá sendo bastante legal assim vindo como esporte agora assim se for pensar no contexto profissional ele tá bem segregacionista que por exemplo uma camisa por exemplo pra um torcedor comum é 300 400 reais dependendo do lugar e não precisa disso bota aí um preço acessível pra todos pelo menos pro torcedor se sentir presente ali e é isso que eu queria falar passo a minha palavra aproveitando a deixa da inclusão aí queria fazer a pergunta vou ler aqui nessa época o futebol era visto como uma forma de controle social relevante canalizando a violência no campo hoje no Brasil temos alguns projetos sociais liberados em periferias para que tirem jovens e crianças do perigo das ruas queria saber se é interessante o investimento nessa área para vocês tem muito clube de clube grande aí que eles mesmos fazem escolinhas projetos sociais deles mas como a Mariana tinha comentado anteriormente como forma de diminuir imposto essas coisas mas tem tem algumas cidades que a prefeitura mesmo coloca esse tipo de projeto nas periferias eu queria saber de vocês se precisa melhorar se tem como melhorar se nós como profissionais o que a gente pode fazer com certeza pode melhorar saúde é uma questão de projeto social é uma questão do governo trabalhar isso e nós futuros profissionais devemos cobrar isso é nosso papel juntamente com outros colegas de outras profissões porque muitas pessoas hoje estão se perdendo não querem estudar querem ir para o mundo das drogas porque se vê como mais fácil todo mundo vê onde acaba é morto ou é preso então estamos perdendo jovens futuros profissionais de várias áreas por falta de atenção do governo em colocar um projeto social para tirar as crianças das ruas e tipo nós temos que cobrar é nosso papel e não deixar passar barato porque nossa função é incluir a todos entendeu então eu passo a minha palavra agora eu acho que deveria sim implementar mais democratizar isso porque criança necessitada carente tem em todo lugar e são os futuros da nação tanto para o bem quanto para o mal então eu acho super válido essa dinâmica e é como aquela acho que foi entrevista que a Raquel passou para a gente lá acho que do Fábio Saba ele disse que o profissional educação fiz não basta só gostar de futebol e esporte é necessário também gostar de gente porque a empatia na área da saúde que move a área servir a população servir o próximo passo minha palavra vejo também que esses projetos sociais realmente tira um projeto bem estruturado nem tanto estruturado também tira sim as crianças das ruas tira ela do do meio que não é para ela são introduzidos as modalidades outros profissionais também fazem parte chamam para o projeto como psicóloga médico professor se algum aluno tem alguma deficiência em alguma matéria ele passa por um reforço esses projetos sociais tem esse grande papel de tirar a criança daquele meio não bom para ela e leva ela a um meio onde ela pode se socializar aprender coisas novas está vendo pessoas diferentes mas sendo ensinada uma prática de esporte uma prática social porque hoje as pessoas com essa pandemia também elas estão insociáveis muito tempo fechadas em casa então foi uma essa 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 pandemia veio para mostrar que os projetos são essenciais nas crianças de qualquer pessoa também e nós como profissionais temos que ver essa esse meio como uma oportunidade de trabalhar isso com as crianças com jovens até adultos também trazer eles para o convívio com a sociedade é eu eu tenho o mesmo ponto de vista de vocês mas hoje em dia que que a gente sabe que criança que está na rua precisa de projeto social isso é fato até porque uma criança que está na rua provavelmente não tem atenção dos pais os pais trabalham o dia inteiro e ela vai caçar algum jeito ou não tem condições né financeiras vai caçar algum jeito de conseguir o que ela quer o que o coleguinha tem alguma coisa assim e é isso que às vezes criança entra para o para o mundo do crime né que oferece pouca micharia para ele fazer coisa errada por pela lei pela lei não cobrar dessas crianças não cobrar delas vamos dizer assim enfim não cobrar não fazer com que elas paguem pelo erro até porque a maioria não sabe responder pelos erros e os projetos sociais para mim é importante por isso porque no mesmo projeto que inclui eles eles educam por exemplo vamos usar exemplo de projeto de futebol tem um campeonatinho vai viajar vai fazer um passeio vai conhecer cidade nova para competir e tal mas ao mesmo tempo que esse essa criança tem ou adulto ou adolescente tem direito de fazer essa viagem ter esse benefício se ela não cumprir com a vida certa social ela não vai por exemplo se não estudar se faltar escola esse benefício é retirado dela e isso que me encanta em projetos sociais e sim eu como futura profissional da área vou fazer igual o Matheus comentou aí vou correr atrás a gente tem que correr atrás não deixar só pela prefeitura que a prefeitura o máximo que ela fazer é vou colocar aqui esse ginásio aqui para as crianças quem quiser coordenar aqui coordene então a gente tem que ir atrás mesmo tem que procurar ter possibilidade de fazer o nosso futuro um futuro melhor porque essas crianças que geralmente não tem condições vão ser um futuro para a gente e é isso eu gostaria de saber de vocês sobre a questão do rádio como que vocês viram o rádio antigamente com as transmissões que eram precárias no meio do povo e hoje ela é como o Matheus participou em cabines de transmissões com acústicas como que vocês verem essa transição de um lugar aberto fechado e como que as transmissões hoje se elas são feitas da mesma forma que eram antigamente e quem são se vocês conhecem algum narrador se vocês gostam das transmissões que eles fazem o editório apertei sem querer mas sou eu de toda forma sou eu então a gente já falou inclusive sobre a evolução do rádio e o alcance do rádio hoje em dia eu já acho que o rádio não é tão potente como antigamente sabe tem eu não sei tanto pra mim pelo menos eu vejo assim porque muita gente antes a gente via muita gente utilizando esse essa ferramenta como 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 é como alguma forma de buscar informações mas hoje em dia é tem a televisão né e os narradores estão lá é muito mais emocionante que além de ouvir a gente vê o que que tá acontecendo antes a gente ouvia e via com os ouvidos então o cara tinha que ser muito bom mesmo pra transmitir essa emoção pra gente e como o Matheus falou o Matheus o Pacheco falou eles iam no meio do povão lá sentia a vibração e transmitia aquilo pra gente então era uma emoção muito muito grande e além disso tudo o pessoal gritava junto e meio que eu esqueci o nome do locutor ou do narrador que fazia que soprava flauta pra saber que foi gol porque não tinha como todo mundo gritava Ari Barroso isso e se fosse hoje em dia igual na Itatiaia ali tem é Itatiaia mesmo é né eles tem uma estrutura muito boa inclusive tem uma cabine lá em cima em cima geralmente num lugar alto no estádio que eles visualizam perfeitamente e transmitem quando não estão nessa cabine estão lá pertinho do campo então essa estrutura melhorou muito o jeito de informar microfone fone de ouvido isso tudo ajuda né a dar um melhor resultado inclusive o futebol na época era famoso com era famoso no no rádio e hoje em dia continua né muito muito bem representada aí pela Itatiaia eu quero ver o ser humano brasileiro que nunca escutou o bordão da Itatiaia só para completar o que a Vitória falou mostra que o Brasil não ficou parado no tempo e evoluiu como deveria ser com certo atraso mas mesmo assim hoje em dia temos estruturas espetaculares para transmissão dos jogos não só pelo rádio mas pela televisão hoje temos a internet né nós estamos na revolução tecnológica cada ano que passa tem uma novidade então é algo que se bota assim mais atualizado cada dia mais e é isso era tão cultura na época né que hoje em dia você vê no estádio gente que vai ver o jogo assim pessoalmente leva o radinho para ir escutando a rádio né os narradores na rádio então isso é a prova cara que que mesmo com a evolução né cara a profissionalização em todos os aspectos do futebol isso aí é massa demais muito bom passa a palavra eu acho também que uma maneira da rádio do rádio estar viva hoje é porque ela é chega a vários cantos do país do maior ao menor a menor cidade que nós temos no Brasil isso faz continua fazendo com que a rádio nunca se perca as transmissões chegam o rádio chega a vários lugares grandes a grandes metrópoles pequenas metrópoles pequenas cidades vilarejos a pessoa não tem condições não tem televisão tem lugares hoje no Brasil mas tem cidade que não tem televisão mas tem rádio mesmo que a pilha mas é a comunicação que eles têm posso falar então é isso eu queria agradecer todo mundo que teve aqui que assistiu o vídeo continuo recomendando o livro que nem eu disse no meio de um outro questionamento o livro explica a história que a gente já conhece do Brasil mas de um jeito diferente mais divertido introduzindo futebol nisso então será uma ótima leitura é um livro perfeito estamos reunidos hoje no dia 27 do 3 do dia 22 de março 2022 para a discussão do livro o futebol explica o Brasil uma história da maior expressão popular do Brasil estamos aqui reunidos eu, Mariana Ribeiro Matheus Matheus Pacheco e Vitória alunos do curso de graduação de educação física bacharelado pela Universidade Federal de Lavras e hoje iremos discutir os capítulos 5 anos 1950 o capítulo 6 que é anos 1960 e 1970 e os capítulos 7 1960 e 1980 e o capítulo 5 que é o ano de 1950 vamos falar sobre o desastre de 1950 e a volta por cima do complexo brasileiro a segunda guerra mundial fez mais que adiar o sonho do Brasil de fazer sua copa o seu governo de Getúlio Vargas que foi chamado de Estado Novo e marcado por perseguição a opositores tortura censura e controle político marcado pelo pragmatismo em sua política externa dividindo suas atenções ora com os Estados Unidos ora com a Alemanha que estava em via de dominar a Europa Getúlio tratava os alemães como os parceiros comerciais privilegiados mas escolheu Oswaldo Aranha simpatizando os Estados Unidos como chanceler em 1944 depois do retorno do contingente que havia servido na guerra Getúlio aceitou a abertura democrática que vinha sendo cobrada mas acabou sendo deposto pelos militares que haviam feito a revolução com ele 15 anos a história republicana brasileira mudava de rumo começou com a eleição de 2 dezembro de 1945 o chamado período democrático e foi até 1964 não foi uma época de instabilidade política as conspirações se multiplicaram o general Eurico Caspar Dutra venceu as eleições de forma surpreendente foi nesse clima de incerteza política e econômica que Dutra investiu suas forças na realização da Copa de 1950 tendo 2 anos iniciando a construção do Maracanã que viria a ser o maior estágio do mundo na época e se tornaria o símbolo desse Brasil que almejava ser grande o Maracanã seria a prova de que poderíamos eventualmente superar aquilo de melhor havia na Europa como prova de mostrar a grande força nacional o Brasil na Copa de 1950 seria o país que não apenas mostraria a sua força no esporte mais popular do planeta mas também seria capaz de erguer do nada o maior estágio do mundo essa era portanto uma clara continuidade da luta surda pela construção da identidade brasileira através do futebol o triunfo em uma Copa dentro de casa seria uma resposta a aqueles que nos julgavam meros amadores primitivos era o momento do Brasil mostrar orgulho por suas origens e desenvolvimento de provar que não era somente um lugar musical luxuriante e improdutivo a construção do Maracanã e a vitória na Copa daria uma lição ao mundo o governo do entrou na Copa a oportunidade de provar aos americanos a capacidade de organização brasileira num evento que atrairia a atenção de todo mundo o Maracanã arrancou elogios rasgados no exterior no entanto o caminho até a concretização da construção desse gigante tortuoso abriu-se um debate a respeito de onde ele seria construído com qual capacidade de torcedores ele iria oferecer de um lado estava Arriba Roos popular locutor de futebol da rádio Tupi entusiasta e defensor do estádio embora fosse da União Democrática Nacional e do outro lado o vereador Dito Lugo que questionava os gastos com a construção e defendia que o dinheiro fosse destinado à saúde havia ainda Carlos Lacerda o vereador mais votado do Rio de Janeiro que era contra o tamanho imprevisto de 150 mil lugares e alegou que não havia cimento suficiente para a construção Marcelo acabou aceitando o estádio mesmo querendo que fosse Jacareta Guar com apenas 60 mil lugares mas foi derrotado numa pesquisa encomendada por Arriba Roos em que a maioria escolheu a área do Berge Clube razão pela qual Maracanã ficou inicialmente conhecido como gigante do Berge aqui aparece Mário Filho uma espécie de ministro sem pasta do futebol brasileiro apaixonado pelo esporte criou a Copa Rio e o torneio Rio-São Paulo chamando de torneio Roberto Gomes Pedrosa em Brião do atual Campeonato brasileiro apesar da construção do Maracanã dois anos antes do pontapé inicial em seu gramado o Brasil não tinha estádios de porte para uma competição desse nível só o Maracanã não seria suficiente em 1948 havia apenas dois estádios que poderiam ser considerados prontos para a Copa o Pacaembu em São Paulo e o Durival de Brito em Etipa ambos novinhos em Foro somente em 25 de junho de 1950 foi inaugurado o estádio Raimundo Sampaio conhecido como Independência com capacidade para 18 mil pessoas e o palco de uma das maiores ervas de todas as Copas a derrota da Inglaterra para os Estados Unidos por 1 a 0 Porto Alegre e Recife também receberam os jogos da Copa de 1950 o primeiro gol do tempo do futebol foi marcado pelo Carioca Didi no jogo entre a seleção Carioca e a seleção Paulista o presidente Duta e o prefeito Angelo Mendes de Moraes estiveram presentes a seleção brasileira era tida como favorita desde sua excelente performance na Copa de 1928 e foi para o Mundial com a sensação de que a vitória seria apenas consequência da superioridade do país Moraes o prefeito deixou claro que a seleção brasileira tinha a obrigação de ganhar o campeonato a seleção brasileira do treinador Flávio Costa estava de fato confiante em 1949 o Brasil sediou e faturou campeonatos americanos sem custos em bolos adversários fossem desprezíveis o Brasil estreou na Copa em 24 de junho de 1950 às 15h diante de mais de 80 mil torcedores na novíssima Santa Sé do futebol ou Maracanã o adversário foi o México devidamente massacrado por 4x0 quatro dias depois somente com paulistas na escalação a seleção ficou no empate com a Suíça em 2x2 para a decepção de 40 mil torcedores em 1º de julho contra a Yugoslábia o Brasil faria uma das suas melhores partidas vencendo por 2x0 e retomando a confiança sacramentada nas goleadas de 7x1 sobre a Suécia e 6x1 sobre a Espanha diante de mais de 150 mil torcedores restava apenas um jogo o título seria disputado contra o conhecido Uruguai por ter tido a melhor campanha o Brasil jogaria por um empate para ficar contido o clima na véspera do jogo era de favas contadas os jogadores brasileiros ao invés de se concentrar foram levados para o estádio de São Januário onde foram assediados por torcedores e cartolas loucos por faturar em cima do sucesso garantido da seleção então veio o grande jogo o maior público da história das copas os números variam de 173 mil a 199 mil torcedores o primeiro tempo terminou 0 a 0 e a torcida diminuiu um pouco o índice na volta para o segundo tempo os dois minutos de jogo Criaça abriu o placar alegria no Maracanã o empate era bom para o Brasil a vantagem parecia irreversível a festa pelo título mundial começava mas os uruguaios não se sentiram convidados para a comemoração Obdulo Varela o capitão gritou para seus companheiros chegou a hora de vencer e aos 22 minutos empatou o jogo depois do cruzamento nascia ali o drama brasileiro o uruguai se lançou a tarde dois minutos depois surge como vilão da história chutando para o gol a torcida brasileira emudeceu quando o uruguai marcou o segundo gol o silêncio que fez no estádio chegava a assustar era a desolação da derrota o silêncio do Maracanã entrou para a história do Brasil Barbosa e Bigode eram negros e foram responsabilizados diretamente pela inesperada derrota além do zagueiro juvenal que também falhou segundo segundo racistas que apareceram aos montes era o que dava botar mais negros em mulatos do que brancos no escrite brasileiro Maru Filho tentou em suas cânicas levantar o ânimo dos brasileiros ao dizer que o importante não era ter conquistado a cópia mas ter sido capaz de realizá-lo com esse estado de espírito os brasileiros foram as únicas no outubro daquele ano para escolher o sucessor de luta Getúlio Vargas com a promessa de impulsionar a industrialização do país e manter viva a chamada do desenvolvimento venceu e voltou ao poder Getúlio voltou para conduzir um país recentemente rachado dividido entre nacionalistas e os integristas Getúlio teve de enfrentar o descontentamento popular com a alta da inflação que entre 1950 e 1953 havia saltado 12,4% ao ano para 20,8% o desafio era equilibrar-se entre as demandas brasileiras trabalhistas e a promoção do crescimento saneando a partir das medidas impopulares uma economia fragilizada após a guerra nesse período o governo americano reduziu as linhas de investimento no país desde os meses e também ainda mais difícil para o Brasil obter crédito no primeiro dia de maio de 1951 diante de milhares de pessoas no estado de São Zenuário Getúlio conclamou que os trabalhadores se unirem a ele na defesa dos interesses nacionais diante dos especuladores e gananciosos no mesmo mês Getúlio afastou João Goulart do Ministério do Trabalho mas Getúlio deu uma um nó no cravo e outra na ferradura ao conceder também 100% de aumento no salário mínimo no momento em que ele demitiu João começou a culpar o capital estrangeiro pelos problemas econômicos que passou a investir pesadamente em estatais que substituíssem esse capital nas áreas de infraestrutura e energia reforçava assim o nacionalismo populista por meio do qual buscava apoio nas margens da burguesia liberal e que acabaria justificando o gesto dramático do suicídio pouco tempo depois três meses depois da morte de Getúlio o país estava uma pilha de neve e isso se refletiu no desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo em 1954 tornei e voltarei à Europa pela primeira vez depois da guerra seria disputada na Suíça o time brasileiro teve que enfrentar uma fase eliminatória pela primeira vez o Brasil terminou no melancólico sexto lugar e com sua reputação bastante questionada num ato trágico Getúlio se suicidou no dia 24 de agosto com um tiro no coração no palácio presidencial em janeiro de 1956 Juscelino Kubitschek tomaria posse com o presidente prometendo uma era de otimismo e osadio no mesmo ano um menino de 15 anos começaria a mudar a história do futebol aí eu gostaria de saber de vocês como que vocês viram no ano 1950 a luta dos jogadores na Copa a construção do Maracanã entrada e saída de presidente o racismo que não deixou de ser que voltou a ser exposto para a derrota da seleção brasileira e a chegada do Pelé à seleção então sobre o Pelé o Pelé eu tenho que falar sobre ele ele é uma pessoa que representa muito o que é ser brasileiro o futebol no sangue desde os primórdios hoje ele é considerado o rei do futebol do ator que ele fez também sobre a construção do Maracanã foi foi muito uma questão de briga política porque o Brasil queria mostrar que poderia ser igual a Europa ou melhor que a Europa então construindo o Maracanã num mundo que estava totalmente apaixonado pelo futebol mostrava isso que poderíamos ter um estádio capaz de ter mais pessoas que lá na Europa ter o centro do futebol o palácio do futebol aqui no Brasil no Rio de Janeiro e sobre a questão do racismo é algo que nos briga até hoje então não foi nem a sei lá que ia mudar e hoje nós temos aqui na luta até hoje o primeiro século XXI tem que lutar por isso é algo muito injusto com as pessoas porque o Brasil é uma população mista digamos tem um pouco de cada um então e sobre a troca do governo foi que o futebol que eu disse no debate passado o futebol conta a história do Brasil então se o Brasil fosse bem na Copa o Brasil estaria bem não teria colocado Getúlio no governo novamente então isso reflete muito no dia a dia do pessoal no nosso dia a dia e tudo que aconteceu é a questão da construção do Maracanã eu vejo muito reflexo disso foi lá na Copa de 2014 quando o Brasil foi selecionado para ser o país sede que o Ronaldo deu aquela declaração dele lá que não se construía ou que não se fazia Copa do Mundo construindo um hospital isso aí para mim é uma demonstração dessa falsa majestade que dá muito holofote para uma coisa e pouco para outra e é isso aí cara a construção do Maracanã foi foi de extrema importância até porque o Brasil não tinha estrutura de estádio para receber uma Copa do Mundo e decidiram construir isso porém teve muito bafafá que o pessoal queria pessoal do Rio de Janeiro queria ter ter estágio em periferia não queria que fosse onde seria construído e o Brasil precisava de um estágio de que confortava comportasse muitas pessoas e só um minuto me lembrou e enfim e não tinha não tinha lugar para para receber isso e seria um gente seria um dos maiores estágios aí que do mundo no Maracanã e em questão do preconceito os caras já tem preconceito natural aí vem o motivo que foi perder pelo para o Uruguai que eles já estavam muito confiantes que iam ganhar não sei o que e o Uruguai na dele aí como o time já tinha já era mais representado por negros os craques da seleção eram negros e não pode ter uma oportunidade para crítica eles já aproveitaram essa oportunidade essa deixa né e terminaram de não aceitar se eles tivessem ganhado seria não é mais que obrigação fizeram mais que obrigação aí perdeu aí que eles montam em cima mesmo e como é que fala em questão do Pelé aparecer é só mais só mais um não ele era o rei né no caso mais um mais um um jeito de representar que que o negro seria destaque novamente para para essa etapa né mas se se ele desse a desejar ia ser a mesma situação que afinal igual a gente falou anteriormente aí nos outros vídeos não importa o que eles fazem se fizerem bem é obrigação é mais que obrigação e se se não fizerem vão ser escraxados do mesmo jeito isso aí e ressaltando que a Vitória falou sobre os negros realmente a a chegada de Pelé é juntamente com Garrincha nós vamos falar agora no capítulo 6 foi uma mudança e tanto na seleção então no capítulo 6 nos anos 1950 e 70 o Brasil se encontra no futebol e se perde na ditadura é Juscelino venceu a eleição em 3 de outubro com estreita margem foram 36% dos votos contra 30% de Távora e 26% de Ademar de Barra ele havia feito uma campanha baseada em promessas que apontavam para a modernização do país a partir do interior mas o mais vistoso item de sua plataforma foi justamente a construção de uma nova capital do Brasil no Planalto Central mas ele também apresentou um projeto desenvolvimentista de grande impacto resumindo nos logos 50 anos em 5 depois de grande tensão e conspiração finalmente parecia começar um período de estabilidade política no Brasil em setembro de 1956 o congresso aprovou o projeto do governo para a construção de Brasil esse clima de frescor renovado ganharia um toque genial enquanto JK ainda estava na reta final de sua campanha eleitoral em 1955 a seleção brasileira juntava os cascos do vexame na Copa da Suíça e em 18 de setembro daquele ano a equipe enfrentou o Chile no Maracanã Zezé Moreira o técnico fazia sua despedida e o time era formado apenas por jogadores carioca nesse jogo Zezé escalou um jogador de nome engraçado e pernas tortas Garrincha as pernas tortas a esquerda era para fora e a direita para dentro e rendiam comentados maldosos e ceticismos quanto a sua capacidade de jogar a ascensão de Garrincha foi assombrosa menos de um ano depois ele apareceria na lista dos 40 convocados para a Copa de 1954 não foi relacionado entre os 22 que embarcariam para a disputa acabaria estreando em 1955 no Maracanã e todos ali já sabiam que ele era capaz exatamente um ano mais tarde 7 de setembro de 1956 um garoto de 15 anos da habilidade de Pelé estreava entre os titulares dos Santos entre 1953 e 1956 os deuses do futebol haviam decidido desequilibrar o jogo a favor do Brasil fazendo nascer nos gramados na mesma geração Pelé e Garrincha Pelé estrearia na seleção em 7 de julho de 1957 a confiança ainda não era a marca da seleção e os ecos de 1950 continuavam presentes as duas novidades do time brasileiro contudo não foram suficientes para animar os torcedores sobre as chances da seleção todos concordavam que o Brasil tinha excelentes jogadores mas poucos vinham naquele grupo um time a seleção era vista como reticência também no exterior a organização do futebol brasileiro estava passando naquele momento com uma transformação que seria decisiva graças a dois personagens cruciais João Avelange e Paulo Machado de Carvalho a comissão técnica escolhida para a Copa de 1958 ia muito além do habitual treinador médico massagista e roupeiro Avelange incorporou dois administradores um preparador físico um psicólogo um dentista e mais um massagista os jogadores convocados para a Copa de 1958 passariam pela primeira vez por um minucioso exame médico os outros profissionais que trabalharam nos exames foram traumatologistas neurologistas oftalmogistas e fragilogistas e otorrino o responsável pelo planejamento era Paulo Machado de Carvalho ele era dono de uma rede de rádio e da TV Record terceira emissora a surgir no país em 1953 depois da TV Tupi em 1950 de Assis Chantal e da Paulista em 1952 a Record foi a primeira a transmitir um jogo Santos e Palmeiras direto da Vila Belmiro Santos venceu por 3 a 1 em 1951 e 1958 o número de aparelhos de TV no Brasil soltou de 7 mil para 344 mil o número de emissoras duplicou mas nada comparado ao rádio com 8 milhões de aparelhos e dezenas de emissoras o mundo estava em transformação o Brasil não havia perdido as competições interiores por falta de qualidade mas por falta de preparação adequada duas coisas ainda argumentariam os brasileiros a despeito das mudanças falta de dinheiro e desconfiança sobre os jogadores negros em relação ao dinheiro a seleção brasileira teve de fazer amistosos caça-níqueis para conseguir recursos no aperto Carvalho e Avalanche puseram dinheiro do seu próprio bolso sobre a timida dos jogadores pode ter sido apenas coincidência mas a seleção estrearia na Copa da Suécia com apenas um negro Didi entre os titulares e veio então 15 de junho de 1958 a data da redenção do futebol brasileiro redenção da derrota de 1950 redenção de suas possibilidades nacionais redenção do negro esquizinhado pelas derrotas redenção da arte contra a técnica o dia da conquista da Copa marca também o início real do governo de JK que já estava no poder há dois anos pela primeira vez um presidente brasileiro teve a chance de explorar o poder mobilizador e transformador que uma conquista como a do Brasil na Suécia possuía com o Brasil já campeão do mundo o presidente bebeu champanhe na taça de Júlio de Mê e prometeu em ter público e financiamento habitacional aos craques da seleção promessa que não sairiam do papel a vitória não poderia ter vindo em hora melhor para coroar os anos dourados do governo de atacar identificado com o crescimento do país com o estímulo à cultura com o dinamismo da vida urbana e com a grande força industrial no dia 21 de abril 1960 no último ano de seu mandato o JK inaugurou o Brasília em foco de administração nacional e também de desconfiança em 1947 aos 44 anos o ano 4 chegava à presidência depois de uma ascensão fulminante quanto à crise econômica legada depois de atacar Joana reatou com a FMI em nome da estabilização porque a entidade avalizava empréstimos externos que o Brasil desesperadamente necessitava além de saborear o triunfo na Suécia o procedor brasileiro via nascer e aprendia a admirar o maior time do planeta o Santos mas era Pelé o elemento principal desse fenômeno Pelé era a inspiração nacionalista de um país já envolvido na atmosfera no reclam com brasileiro não há quem possa ser o rei do futebol entre seus craques que dispunham além disso de Garrincha e outras grandes estrelas gerou um clima de êxtase no Brasil para a disputa do Mundial de 1962 aí eu chamo vocês para discutirem como que a televisão chegou para os brasileiros essa transformação ao mesmo tempo que tinha rádio tinha TV para transmissões a vitória do Brasil na Copa um presidente tentando fazer 50 anos em 5 e como que Pelé se tornou o rei do futebol e Garrincha foi uma estrela dentro desse triunfo brasileiro vencendo a Copa sobre a chegada da televisão eu vejo com bons olhos porque muitos brasileiros não tinham chance de ir ao estádio ver a seleção ver o Santos ver os times então a televisão foi algo que chegou para facilitar o brasileiro podia ficar sentado na sala de casa e ver o seu time jogar acompanhar o seu time e sobre os 50 anos em 5 foi uma loucura do JK foi algo que ele tentou tentar colocar o Brasil no mesmo trilho da Europa que já era bem mais antiga bem mais evoluída então foi umas alucinações deles ficou muito louco com isso construiu Brasília pra ser a nossa capital então foi algo que não tinha necessidade construir uma cidade pra isso porque hoje nós temos São Paulo temos Rio de Janeiro e temos Belo Horizonte e sobre se tornar o maior o pai do futebol não tem o que falar porque o que aquele cara fez na época que ele jogava seguir o reconhecimento que ele teve mostrou sempre o amor que ele teve pela camisa do santo então isso já faz ele gigante que nem o Garrincha hoje ele tem um estádio que graças a ele o Mané Garrincha lá em Brasília dinheiro jogado fora pra caralho porque em Brasília não tem time e tipo esses caras eles vieram pra mudar a nossa história pra mudar a história do futebol ajudar o Brasil a se tornar hoje o país do futebol sobre os 50 anos em 5 lá do JK é legal saber que nessa época até o final da ditadura a política do Brasil se dava com um perfil nacionalista desenvolvimentista e o JK queria trazer implementar o desenvolvimento do interior para o centro e foi isso que se deu na construção de Brasília e o Mané Garrincha com o Pelé eu posso estar muito enganado mas eu acho que quando a seleção brasileira tinha os dois em campo ela nunca perdeu então eu já vi o nível dos caras dos caras não era pouca coisa não e é isso que eu queria falar a gente a gente percebe a evolução em questão de tecnologia de contato com o futebol nos outros vídeos nos vídeos anteriores a gente percebeu que a fama boa a fama não a fama boa do rádio era muito grande até porque muita gente tinha condições de ter um radiozinho chegava em vários lugares as transmissões e agora chegou a tecnologia audiovisual a televisão e se no rádio já transmitiam uma emoção boa na televisão ainda ainda é melhor ainda que além de ouvir seis cv e e não é todo mundo que tinha condições de ter televisão não é à toa que o número de de rádios continuavam maiores do que do que a televisão né que chegou aí e não era todo mundo que poderia ter e em questão do Pelé chegou agora a verdadeira começa a chegar a verdadeira representação do futebol né chegou o rei o o o o futebol o futebol já virou destaque com o Pelé e ele só tem eu acho que se eu não me engano 15 anos ou 16 não lembro e um 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 jogador novo que já tá fazendo destaque o alto patamar do futebol é o o físico também ou seja o cara tem tudo pra destacar né é isso aí ah vale ressaltar que ele é negro tá só pra lembrar pra quem ainda não conhece é posso dizer que Pelé foi genial foi o desequilibrador junto com Garrincha na conquista da Copa não somente ele mas todos que estavam em campo é eu vejo o rádio como um meio de comunicação é que fez mudar a era da transmissão é o poderíco popular muito é não vou dizer muito presente ao povo e quando chegou a televisão só os endinheirados que tinham condições de ter televisão então quem tinha televisão ali se reunia o povo para assistir aqueles que não tinham televisão não tinha como se reunir para ver ou via pelo rádio então a política em si usou também a televisão para fazer comícios propaganda política vejo a Pelé como o rei e podemos dizer que é aqui perto da gente nasceu em três corações teve seu em Minas Gerais teve seu futebol desenvolvido em São Paulo em Santos quase foi vendido para o Vasco mas Santos conseguiu segurá-lo e podemos dizer que foi uma era vitoriosa para essa seleção e no capítulo 7 nós vamos nos anos 1960 e 1980 vamos falar sobre as trevas do Brasil e da seleção brasileira a apatia da sociedade brasileira talvez seja a melhor explicação para o sucesso culminante do golpe militar que derrubou João Goulart no início de 1964 em 11 de abril o congresso articulado pelas lideranças civis identificadas com o golpe elegeria o general moderado Humberto de Alencar Tartelo Branco como presidente da república como a indicação o é o o o o o o o o o Boa, Mariana É, rapaz Vamos continuar, vamos fazer o questionamento Nós mesmos É, também acho melhor Depois, se ela chegar aí, ela dá continuidade No que eu queria falar Beleza Vamos lá É que ela estava introduzindo Sobre A ditadura O que que Isso Lá no passado Interfere hoje No nosso presente Temos o nosso presidente Querendo ou não Na questão Na época que ele se candidatou A presidente do Brasil Ele vê que aquela ideia de É Escola Semilitar Essas coisas Então Liberar a porta de arma E o que que isso Interfere no pensamento Da população mais nova Questão Nós Questão O futuro do Brasil Os mais velhos hoje Simplesmente Estamos aí pra viver Então Esse que é o questionamento Que eu faço pra vocês É engraçado né cara Que todo governo Autoritário Que o Bolsonaro Hoje É muito É muito autoritário Que as coisas só do jeito dele Então Você pode ver que a maioria Dos Do governo Autoritário Veio com uma boa Propaganda Antes Era uma propaganda De um De um governo Perfeito De uma Utopia né cara Coisa E hoje cara Eu vejo muito Eu vejo muito Que a população Desiludiu né Tava com tanta Expectativa No 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 cara Que viu que não era tudo isso E hoje Tá mais Pensando mais Assim Racionalizando mais A questão política No Brasil E não indo Por impulso Propagandas Daí eu queria que vocês falassem Um pouco O que vocês achem Mariana Nós estamos discutindo Sobre a Ditadura O que ela Remete hoje No nosso atual Governo O que você pensa Sobre É Hoje Por falar A gente continua Na mesma Na mesma coisa Porque O governo atual Segue os mesmos parâmetros Que Antigamente Porque É Tem ao seu lado Os militares E generais Tenta a todo custo Manter Uma coisa Que Um No atual Governo Que Um Governo Que 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 Aquilo Em cima A todo momento Ele quer Aquilo E não importa O que os outros Digam E Que Ele acha Que ele tem Razão E pode ser Feito E nada Contra ele Será Feito É Isso Entendo Mesmo Que Vocês Não Têm Muito O que Acrescentar E Querida Uma Vitória Eu só ia falar Querendo Ou Não Chega A ser A mesma Coisa De Antigamente Porque Na época Da Ditadura Militar É Igual Vocês Estão Falando Lá Era Escrever Eu não Leio O palco Meu Não Tinha Muita Escolha Se Vocês Não Seguisse O que Eles Estavam Querendo Tinha Consequência Tanto É Que O pessoal Falava Que Não Não Agredia Não Tinha Nada Disso Não Tinha Morte Por causa Disso Mas Nos Porões Da Vida Nas Escondidas Muita Gente Sofreu E a Gente Sabe Disso Sofreu Contra No caso Com a Ditadura Militar O Nosso Atual Presidente Querido Digníssimo Bolsonaro Queria Trazer Isso De novo Só que Agora A gente Tem uma democracia Vamos dizer assim Que a gente Não abaixa a cabeça Mais Gente Século XXI Existe Impeachment A gente Já tirou Gente Do governo Se quiser Tirar De novo Consegue Tirar De novo Mas Deixa 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 A chance Mas O que Eu quero Dizer É que Nem se Se o Nosso Atual Presidente Quisesse Igual Ele O Início Da 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 Eleição Ele queria Fazer Essa proposta De ditadura Militar E Muita Gente Comprou Mesmo Igual O Pacheco Falou Liberação De Porte De Ah Colocar Os Presos Para Trabalhar Que a gente Está pagando Para Presos Enfim Enfim E Percebemos Hoje Tarde Demais Vamos ter Que aturar Ele Mais um Ano Que Não ia Dar Certo E Não Deu Certo Tanto É Que É Um Governo Muito Criticado E Graças A Deus Não Deu Certo Imagina O que Que Iria Virar O Cara Não Coordena Nem Nem Agora Que Não Tem Nada Imagina Se Tivesse O que Ele Queria Agora Hoje Em Dia Deus É Mas Mas É Isso Gente Só Isso Que Eu Queria Ressaltar Obrigada Pela oportunidade Matheus Mariana Continua O que Você Estava Falando Antes De cair Então retomando Apenas um processo de transação O governo de Castelo Branco Agiu rapidamente Para Debelar A crise Econômica Tomando medidas Extremamente Impopulares Com Arrocho Salarial E Em 1966 A seleção Brasileira Se preparava Para Seu destino Manifesto Que Era ganhar O Campeonato Mundial Na Copa Da Inglaterra O Otimismo Era Óbvio Pelé e Garrincha Juntos Era A garantia De que O Brasil Levaria O Caneto Em definitivo Para Casa A seleção Não era Mais A Esportiva Nacional Ele Era A essência Brasileira Sua expressão De força Capaz De gerar Orgulho Patriótico E Nacionalista A soma Das duas Características Um governo No auge Da repressão E um presidente Muito interessado No futebol Em seus efeitos Populares Acabou Por transformar A Copa De 1970 Na mais Paradoxal Da história Brasileira Em 1977 Marca o momento Em que O Brasil Conseguiu Formar Aquela Que é Considerada Até hoje Como a melhor Seleção De todos os Tempos Que se tornou Um mito Uma equipe Para ser vista Como a representante Máxima Do jogo Bonito O embalo Cívico Era dado Pela Martinha Que dizia 90 milhões Em ação Para frente Brasil Salve a seleção De repente É aquela corrente Para frente Parece que todo Brasil Deu as mãos Todos ligados Na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos Vamos Para frente Brasil Brasil Salve a seleção Vencer Era portanto Uma determinação A taça Júlio Zimé Criada em 1929 É batizada Com esse nome Em 1946 Em homenagem Ao corajoso Fundador Da FIFA Tinha um dono Definitivo O Brasil Tricampeão Do mundo Em mais de 1969 A administração Costa e Silva Criou a loteria esportiva Incluindo nela Jogos do todo O país O que obrigava O apostador A se interessar Pelo que acontecia Em outros estados Em 1971 Aconteceu o primeiro Campeonato Realmente nacional Substituindo O Robertão Tornei Roberto Gomes Pedrosa Estabelecido Pelas federações No Rio E São Paulo Em 1967 O campeonato brasileiro Foi assim A consequência Óbvia Do crescimento Além da ampliação Do drama Do futebol Pela TV A transmissão Reformou O caráter nacional Do país Em construção Pelo regime militar A conquista da copa Vitaminou o regime Para a eleição direta De 1970 Que renovaria O congresso E serviria Para demonstrar O apoio popular A ditadura E para dizer Aos críticos Que o país Vivia em Clima de liberdade A expressão O fim do futebol Era uma referência A penúria Dos clubes E a falta Dos jogadores Excepcionais A ditadura Estava minguando Por dentro E a ânsia Da retomada Das liberdades Democráticas Começou a sacudir A apatia brasileira E a gerar Movimentos civis De abertura Menegando até No habitualmente Fechado Antidemocrático E patriarcal O mundo Da administração Do futebol Aí eu Vou dizer a vocês O seguinte Que Essa expressão O fim do futebol É Como nós Vem Quando nós Sucediamos A copa De 2014 Quando foi Perguntado Que Sem Pelé Sem Ronaldo Fenômeno Sem Ronaldinho Gaúcho Sem grandes jogadores Quem seria O próximo jogador A A fazer Qual seria Esses jogadores Que fariam No Brasil Ter aquele futebol De 1970 Que hoje Continua essa Mesma questão Ter o A televisão Virar um caráter Nacional E transmitir Fazer a transmissão Pelo futebol Ter Essa marchinha Incorporada Chamando o povo Para acompanhar A seleção Se aglomerando Para torcer E mostrar Que o Brasil O Brasil Unido Sim Fazia com que A seleção Fosse à frente Estaríamos juntos Numa mesma emoção Gostaria que vocês Me dissessem A respeito Do Desse futebol Que hoje Mesmo Nos dias de hoje Vasco Cruzeiro Passaram por Dificuldades Financeiras E hoje A gente pode dizer O seguinte Que mesmo Naquela época Como hoje Os times brasileiros Continuam na mesma Penúria Com falta de verba Para disputar Uma competição Uma falta de incentivo Do governo Para 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 o esporte É a inclusão Da loteria esportiva Como vocês veem Isso E o uso E o uso Da loteria No atual ano Porque Alguns anos Atrás Vamos dizer Em 2008 Por aí Antes de 2010 A loteria A loteria Era usada Como incentivo Esportivo Ainda há Só que O governo Tira uma parte Para ela E Vamos fazer Entre aspas Usa Para o esporte E como Esse dinheiro É usado Questão Sobre a televisão Eu disse Algo Que Hoje Veio Para Nos Comodar Não Ficar Fazendo O Trajeto De sair Do interior De Minas Para Vem a Belo Horizonte Ver o Cruzeiro Atlético Jogar Ou O que Seja A televisão Te dá A comunidade De você estar Na sua casa Acompanhando O esporte Que você gosta Sobre O patrocínio Do governo Aos times De futebol Isso foi cortado Se não me engano Em 2018 Onde a Caixa Era patrocinadora De 19 times Do Brasil E teve que ser Cortada Por ordem Do governo Porque o governo Que está Tentando Tirar Isso Essa ideia Que o Brasil É só Do futebol Eu vejo Como que eles Querem Estão cagando Para o esporte Essa é a verdade Eles querem Arrumar um jeito De lavar dinheiro Em outro meio Então Isso Eles não fazem Questão E hoje Que nem Discutimos Trabalho Passado Os times Hoje Estão se tornando Empresa Então O governo Não quer fazer Parte disso E isso Já encaixa Muito na Questão Das Loterias Esportivas O governo Não quer ter Esse envolvimento Com O vutebol É isso Eu acho Eu acho que Essa questão Da forte ligação Do governo Financeiramente Com os times De futebol Eu acho um pouco Contraditório Porque os times São uma empresa Eles são financiados Pelo torcedor Ou pelos patrocinadores Privados Dele Então Não tem nada A ver Diretamente Com o governo O governo Tira seus lucros Mas Eu acho Que não deveria Assim Financiar Igual financiava Não Não sei o que vocês acham É Em questão Do Que você perguntou Que se vai ter Jogadores Como Pelé Como Enfim Nunca Nunca é igual Nunca Às vezes Pode aparecer Jogador Melhor que Pelé Pior Mas sempre Vai ter o craque Na seleção É isso Que a seleção Procura Os melhores Jogadores Para representar O Brasil Né E em questão Você falou Que a gente Não Não tá Não é unido Para torcer Para o Brasil Cara Copa do Mundo Falou Tem jogo do Brasil Quatro horas Da tarde Todo mundo Não trabalha mais As empresas Falam Não Hoje tem jogo do Brasil Vamos torcer Para a nossa nação E falando Quatro horas Todo mundo Vai sair As vezes As vezes A pessoa Nem gosta De futebol Não vai torcer Para o Brasil Mas vai lá Isso aí Brasil Vamos Para cima Isso já virou Cultural Porque o futebol Aqui Agora é cultura Brasileira É o futebol O maior esporte Do mundo Pelo menos Aqui no Brasil É o que mais Se destaca É o futebol Tudo É futebol Porém É Não é todo mundo Que tem Essa condição Igual o Matheus Falou A televisão A televisão Está aí Para isso Igual Quando Quando O Brasil Cediou a Copa Os jogos No estágio Estava o olho Da cara Mas tinha o barzinho Ali Com televisão Telão Tinha a casa Da minha avó Que juntava Os primos Tudo A tia E assistia O jogo Era três Duas horas da tarde A pessoa Trabalhava Só na parte Da manhã Na parte da tarde Não precisava Ir trabalhar Vai torcer Para o Brasil Então eu acho Que essa questão Nada mudou Em falar Igual Igual No livro Fala Que Eu acho Que foi até O Matheus Que comentou Que a maioria Das vezes Ninguém Não saia Para 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 Discutir questões Políticas Para Para lutar Pela Pela Política E tal Mas saia Para torcer Para Assistir o jogo Em algum lugar Estava sempre ali E é isso Pacheco Olá Mariana Pode falar Pacheco Como está Sim Nós tivemos Muitas transformações De lá Para cá Vimos que Realmente Os ingressos Mais caros Estádios Mais Muito mais Estádios Que antigamente Se na Copa De 50 A gente Tinha Foi sediada Em Cinco Estados Na Copa De 2014 Foi Em 2014 2014 2014 Como a Vitória Citou A torcida Realmente Abraçou A Copa No Brasil 2014 O povo Foi às ruas Para Torcer Mesmo aqueles Que não poderiam Estar no estádio Estavam Nas ruas Para assistir E acompanhar A seleção Mesmo na vitória Mesmo na derrota Infelizmente Não vencemos A Copa 2014 Mas podemos dizer Que fizemos Uma grande Apresentação A seleção Fez uma grande Apresentação Apesar Do investimento Que foi feito Muito mais Em 2014 Do que em 1950 Vários estádios Reformados Construídos Para a Copa Deixaram De ser usados Anos depois Da Copa Aí depois Vem a obrigação De usar Esses estádios Como a No Manaus Tiveram Dinos brasileiros Tiveram que Fazer Essas competições Nesses estádios Para ser usado Para fazer O investimento Que foi feito De uma forma De ter arrecadação Para Pelo investimento Que foi feito Ver Tinos brasileiros Naquela época Passar Por Crise financeira E nos Dias atuais Continuar Passando Pela Mesma Coisa Se Lincar Agora Foi pior Que antigamente O dinheiro Agora É muito Maior Do que Antes E vejo Que Nós não Tivemos Uma seleção Na época De 70 Como Nos dias De jogar De jogar Bonito De jogar De jogar Bem De ter Vários Cracks Em campo Apesar De termos Para Jogadores Estar na seleção Ser jogadores Excepcionais Bom de bola Vejo 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 Também Que Mbappé Jogador Francês Na copa De 2020 Foi comparado A Pelé Foi 20 Foi 20 não Né? 18 18 Desculpa 18 Foi comparado A Pelé Na mesma idade Fez uma grande Copa Acho que ele foi O melhor Né? Melhor Jogador Da copa Então vejo Que não é só Do Brasil Que nós temos Grandes jogadores O Brasil sim Fez Grandes Partidas Naquela época Mostrando A capacidade Do brasileiro De jogar E ao mesmo tempo Fez com que Outras seleções Mudassem Sua forma De jogar E isso fez Com que A Europa Crescesse Com o futebol E o Brasil Numa tenura De não ter Jogadores E quando Vai disputar Um Foi disputar A copa Durante Aqueles anos Não tinha Grandes Jogadores É Eu acho Que Que mesmo Que a gente Tivesse Agora Outro Ronaldo Outro Ronaldinho Outro Pelé Outro Garrinche Não ia fazer Muita coisa Porque o futebol Evoluiu O futebol É outra coisa Hoje Hoje O que conta Mais é a Tati Que não Por exemplo Um salvador Da pátria No caso Hoje a gente Tem o Neymar Talvez O jogador Mais versátil Do mundo Jogou no ataque Jogou De ponta Esquerda De meia Ele Tem boa visão De jogo Chuta bem Com as duas Pernas Mas Não resolve Sozinho Porque o futebol Hoje é um conjunto E isso Que eu Queria falar Só Se adendo Hoje dia 3 de abril 2002 Estamos reunidos Aqui Para a discussão Dos capítulos 8 e 9 Do livro O futebol Espírito Brasil A história Da maior expressão Popular do país Estão reunido Eu, Mariana Ribeiro Mateus Mateus Pacheco E Vitória E nós vamos discutir Somos alunos Do curso Educação Física Bacharelado Da Faculdade Universidade Federal De Lavas Alunos da disciplina Estudos Sociais Cultura Do Esporte E vamos Trazer a discussão Dos anos 1980 e 90 O Brasil Se abre Por um instante Sonho O governo Figueiredo Começou E terminou Sob o signo De uma Mastodôntica Crise Econômica Herança Direta Das opções Nacionalista Desenvolventista Feita Pelo Regime Militar Nos anos Anteriores E do Senado Externo A revolução Hilariana Em 1979 Abriu Caminho Para Um segundo Choque Do petróleo A alta Do preço Do produto Afetou Diretamente O balanço De pagamentos Do Brasil Para financiar O déficit Era preciso Recorrer A empréstimos Cada vez Mais caros Em virtude Da alta Internacional Dos juros Em 1990 Com os Quedrodes Externos Nos calcanhares O ministro Do planejamento Delfim Neto Viu-se obrigado A alterar Os seus planos De manter o De crescimento Ao mesmo tempo Em que tentavam Controlar A infração Nada disso Funcionou E o Brasil Entraria Nos anos 1980 Em meio A primeira Recessão Registrada O efeito Sobre a indústria Dos bens De consumo Foi brutal Elevando De modo Acentuado O desemprego A recessão Fazia de suas vítimas De modo Generalizado E a perspectiva De crescimento De comando Chirizmente Evaporava Nesse cenário As eleições De 1982 Surgiram Como uma Injeção De ânimo Era a possibilidade Real Em anos De interferir Nos rumos Do país Mesmo Com todas As limitações Impostas Pelas manobras Causoísticas Do governo A atmosfera Brasileira Estava mudando E o mundo Do futebol Como máxima Expressão Dos desejos Nacionais De afirmação Parecia Repetir isso Que o destino Que o Corinthians Clube de Márcia Por nascimento E excelência Fosse o microsomo Deste novo clima Vou visitar O Austin Oliveto Então um dos diretores Do clube Criou o nome Democracia Corintiana E passou a Capitalizar a ideia O time Entrava em campo Com faixas Alusivas A democracia E a camisa Passou a ser usada Como o outdoor Das campanhas Pela abertura política O Corinthians Assim Foi um dos pioneiros Do uso Da camisa Como forma De veicular Mensagens Inclusive Publicitárias O que era Proibido Até 1992 Pela Pelo Conselho Nacional De Desporto PND Assim Em 1981 O então Presidente Da Confederação Brasileira De Vôlei Carlos Arthur Nusman Conseguiu levar A Confederação A Confederação A Confederação A Confederação O símbolo O símbolo O paraense Revelado Do Botafogo Ribeirão Preto E que só Aceitava Ser negociado Com algum time Depois de se Formar Em medicina No entanto Além de ter sido Um dos maiores Jogadores Do futebol Brasileiro Em todo o tempo Foi igualmente Um dos pivôs Populares Da virada democrática Que estava sendo Operada no Brasil A seleção A seleção Brasileira Soferia Uma transformação História O time Militarizado Dos 10 anos Anteriores Se daria Lugar A uma Constelação Cuja virtude Maior Era acreditar Na capacidade Brasileira De fazer a diferença A partir de suas Qualidades individuais Devidamente Conjugadas O maestro Dessa equipe Era Tere Santana O maior técnico Que a seleção Já teve Tere se tornou Treinador Do Fluminense Em 1969 Sendo logo Campeão Carião Em 1971 Entrou para a história Por ter No Atlético Mineiro Primeiro time A se estagar Campeão brasileiro De acordo Com o novo Formato nacional Do torneio No Palmeiras Em 1979 Foi chamado Para dirigir A seleção Pela primeira vez A seleção Teria um treinador Exclusivo E em tempo integral Expressando Um novo estilo De administração Que ressaltava Diretamente Da Confederação Brasileira De Desporto Na CBF Confederação Brasileira De Futebol Para discutir A Copa de 1982 Disputar Na Espanha Em 1982 Pelé montou Um time excepcional Reunindo Crates Em quase todas As posições Falcão Formando Formando Um meio De campo Dos sonhos E reeditando A corrente Para frente Da Copa De 1970 Tomando O otimismo Dos brasileiros Capitalizado Pela TV Globo A maior emissora Do país Que compraram A exclusividade Direito De transição Da Copa A seleção De Tele Possui ainda Outros Entre outros Crates Como os laterais Júnior E Leandro Do Flamengo E o meio Tomando Teres E o atacante É Quando ele A seleção Disputou 31 partidos Venceu 23 Empatou 6 E perdeu 2 Foram 75 gols A favor 19 Contra Um desempenho Impressionante Encerrada A participação Do Brasil Na Copa Tele Jogou A toalha Após Dois anos E meio A frente A seleção O time Havia Perdido Somente 3 vezes Mas Duas Dessas Derrotas Haviam sido Decisivas Antes do Desastre Em 1982 O Brasil Perdera a final Do Mundialito Do Uruguai Para o João Da Casa Em 1981 A era Pelé Na seleção Chegaria ao fim Com a marca De um futebol De encher os olhos Mas derrotado O símbolo Dessa nova fase Debrimente Talvez tenha sido O roubo Da taxa De Júlio Rime Em dezembro De 1983 O troféu Símbolo Maior Das conquistas Do Brasil No futebol Era guardado Sem maiores cuidados Na sede Da CDF No Rio E acabou levado Por uma quadrilha Liberada por um ex-assessor Administrativo da Confederação Derretida pelos ladrões A taxa virou alguns milhões De cruzeiros Embora seu valor sentimental Fosse inestimado No mesmo ano Em janeiro Morria Garrinche O anjo Das pernas torta A campanha Da direta já Ganhou impulso Inresistível Em todo o país E se tornaria O maior movimento Cívico Da história Republicana Até então São Pedro De 74 anos Não precisava Fazer campanha Pública Já que a eleição Era indireta Mas ele fazia Comícios E sua imagem De avô Não saía Da TV E da empresa Em geral Com sua experiência De delicadeza Acabou sendo Depositada Da esperança Do eleitor brasileiro Derrotado No congresso O colégio eleitoral Assim Tornou-se Uma espécie De eleição direta Havia um candidato Com forte apoio popular Como nunca houve Na trajetória Do regime militar Tancredo Foi eleito Com larga margem O regime militar Morreu em sinais De convulsão Nascia a chamada Nova República Sob enorme Júbilo popular Tancredo Estava doente As dores De uma infecção Intestinal Afinal O derrubaram Às vésperas Da posse Marcada Para 15 de março O estado Tancredo Fatalizou As emoções De todo o país Que esperava Ansiosamente Cada boletim médico Cada linha Das reportagens De bastidores Da doença Que inacreditavelmente Transformava Os sonhos Da legitimidade Política Rumo à democracia Plena Em pesadelo Da instabilidade Inconstitucional E da oportunidade Perdida A morte De Tancredo Tancredo Foi anunciada Na noite 21 de abril Dia de Tiradentes Martins Da Independência Na Copa do México O bom futebol Só apareceu No terceiro jogo Mas jogadores brasileiros Dessa vez Não pareciam Se importar Com isso Afinal Eles queriam Serviço Como competitivos E não Como artistas Na Espanha Demos espetáculos E não conseguimos O título Agora estão Jogando De forma Menos Espetacular E estão Vencendo Explicou Sócrates O futebol Brasileiro Realmente Mudaram Mesmo Sobre A batuta De Pelé O mestre Dos times Do jogo Bonito A sequência De derrotas Daquela geração De brasileiros Não era pequena Perdeu Para Itália Na Copa De 1982 E depois Perdeu A Taz Júlio Derretida Por Ladões Em seguida Perderia A emenda Da Gireta Já E o presidente San Pedro Neves Finalmente Perdeu Para a França Na Copa De 1986 Encerrando Um ciclo Que misturava Orgulho Com a decepção Em doses Cavaladas Agora eu convido Vocês Para Falarem Respeito De como O Brasil Tendo o Pelé Como técnico O Corinthians Sendo Se recebendo Patrocínios O São Paulo Também tendo Jogos E ao mesmo tempo Usar Essa propaganda Como Forma de Política Nas camisas Vendo o Brasil Fazer uma grande Constituição Mas não levando A taça Passa a palavra Para vocês Para mim Nessa época Foi Assim Foi o estopim Do início Do Da formação Dos clubes Empresa Que Usava Começou agora Usar Os uniformes Como forma De promoção De Patrocínio Essas coisas E E vem E vem acontecendo Até hoje E hoje Você pode ver Que hoje Tem superpotência Só com Poder de patrocínio E eu passo Minha palavra Então Em questão Em questão De Patrocínio É algo Que já Estava Para acontecer Porque O futebol Estava tomando Uma proporção Enorme E as empresas Viam potencial Nisso E queriam Investir Queriam Ver Que Viam que O futebol Tinha uma grande Visibilidade Nos estádios Na TV Também Que nem a Mariana Disse aí Rede Globo Comprou o direito De transmitir A Copa Uma das maiores Redes de transmissão Do Brasil Ou a maior Então Isso Para eles Era A oportunidade De fazer Propaganda E ganhar Dinheiro Usando Futebol Algo que Todo mundo Gosta E sobre O Tele Tele Foi um Grande mestre Que Teve que Mudar O jeito De jogar Para levar O Brasil A Copa Do Mundo Para ser campeão Infelizmente Não aconteceu Mas É isso Eu passo Para falar Eu vejo As propagandas A liberação Do Do uso Da camisa Da camisa Como outdoor Um grande Lúvio Tanto Para Para os times Quanto Para quem Está patrocinando Porque Na época Não podia Colocar Não podia Colocar Propaganda Aí foi permitido Com um Meio protestante No caso A democracia Democracia o que? A democracia Corintiana Que começou Mas Como O Matheus Falou Que o futebol Era De extrema Visibilidade Eles Começaram A incentivar Coisa Que Não tinha Incentivo Que a gente Já viu Nos tópicos Anteriores Que era Difícil É Ter dinheiro Ter condições Investimento Para Para os times E aí Começou A investir Nos times E ao mesmo Tempo Lucrar Essas empresas Lucrarem Que a Coca-Cola Que era Famosa Ainda é famosa Hoje em dia Tinha condições Contratou Contratou Não É Patrocinou Eu acho Treze Dos times Se eu não me engano Não lembro E Os que Eles Me patrocinaram É porque Tinha patrocínio próprio Inclusive O Corinthians Foi um Desses Um desses Times Acho que foi Corinthians Santos Mais dois Mais dois E aí Começou A Incentivar O esporte Incentivar Não Que já era Um Já era um esporte Favorito Começou a Ajudar financeiramente O futebol E Automaticamente Ganhando Visibilidade Que Que O futebol Na época Era a coisa Que estava Mais estourando E Isso aí E Pegando o ganho Também De falar Sua publicidade Hoje É o que mais Arrecada Dinheiro Para os clubes É o investimento Assim Que os clubes Quanto mais Tem na camisa Mais verba Tem Foi Vitória Aproveitando A deixa Também Quando você Terminar Quero fazer Uma pergunta Que é relacionada É isso Eu até Anotei Aqui É O Washington Um dos Um dos diretores Do Corinthians Criou o nome Democracia Coritino E passou A capitalizar A ideia De democracia No time O time Entra em campo Com faixa Alusiva A democracia E as camisas Passam a ser Usadas Como altidó Das campanhas Pela abertura Política Lembrando Que na época A gente Tinha Não sei se Saído Da Ditadura Militar E queria Voltar Até 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 Voto Vamos dizer Inclusive O Washington Deu esse nome Democracia Coritiana Porque Os jogadores Do Corinthians Pediram Pediram Para ser mais Para ter Direito de voto No time Em si Não na Na política Enfim Nas eleições De 1982 O futebol Tinha muita Visão Hoje Tem mais ainda Vocês acham Que o futebol É protestante Ou poderia Ser mais Tipo Eu quero dizer Que hoje em dia Eu acho Que Eu não vou lembrar Qual que foi o jogo Mas Um jogador Tirou a camisa Eu acho Que foi Foi o Neymar Tirou a camisa E tinha escrito Alguma coisa Por baixo Dessa camisa Protestante E ele levou Cartão vermelho Mas A gente Falou muito De racismo Nesse tópico Até porque Os Os caras fodas Dessa época Eram negros E Falamos também Que hoje em dia Na atualidade Tem o Protesto De O protesto Racial De Igualdade Racial Essas coisas De antipreconsigo Eu queria saber Se vocês acham Que o futebol É protestante Ou poderia ser Mais aproveitando A visibilidade Que tem De Pra Socializar Mais A nossa sociedade Então O futebol Hoje Ele tem uma visão Muito Que Tem o mundo Do futebol E o mundo Fora dele Então Em questões Quanto os jogadores Tentam participar Fazer protestos Às vezes O futebol Ou proíbe Ou oprime A isso Então Nós Torcedores Temos que lutar Contra as instituições Para mudar Essa ideia Porque o futebol É algo Que vai levar As pessoas A mudar Os pensamentos A pensarem Sobre O que está acontecendo No nosso dia a dia Questões sociais Questões políticas É que nem o futebol americano Hoje Todo jogo Antes de começar Estão todos de joelho No basquete Bom também Lá nos Estados Unidos Então é algo Que Tem que se espalhar Para o futebol Porque É algo que Ensina Educa Tem muitas crianças De Cinco a seis Seis anos Vendo isso Vendo o futebol Como uma diversão E o mesmo tempo Aprendendo Então O futebol Tem que ter esse exemplo É isso aí Na questão Do preconceito Eu acho que o futebol Eu acho que o futebol Deveria ser mais Assim Participativo Dos jogadores Porque É uma questão Que já vem lá De trás E causa males Até hoje E Agora já na política Já na política Eu vejo que um negócio Mais difícil Porque Principalmente no Brasil Onde há corrupção Assim Uma canetada De um De um De um presidente Ou de alguém Lá de cima Pode Pode haver Prejudicar Aquele jogador Ou aquele clube Só que Eu acho que De pouco em pouco Eu acho que dá Para mudar isso Mas Não sei o que vocês acham Quero saber de vocês também Passa a palavra O Complementando O que vocês disseram Realmente Os jogadores Estão usando A A mídia Para Fazer denúncias De 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 racismo Sobre É Homofobia Fala É Isso está aumentando Porque assim Eles como É Estão Nas redes sociais Estão ali Na frente De televisão Meio que Atingem vários Vários Países Várias pessoas Ao mesmo tempo Eles conseguem Se expressarem Ali dentro de campo Então Que nem a Vitória Citou O Neymar Realmente Ele retirou Ele fez o gol E levantou a camisa Para fazer um protesto E foi punido Com cartão Ao mesmo tempo Que eles protestam Sim Eu acho que sim Dependendo do protesto Não poderia ser punido Que nem Neymar foi Ele não tirou a camisa Ele só levantou a camisa E não foi isso Uma coisa Grave Assim Que eu me lembro Mas Foi uma maneira Que os jogadores Acharam De fazer Dois Dentro de campo E fora de campo Pelas redes sociais Mas dentro de campo Tirar a camisa Erguer O punho Demonstrar A Isso é o protesto Contra As raças O racismo Dentro de campo Vou passar a palavra Para o Matheus Mas Você falou O ato De levantar a camisa Bate muito No tópico Que nós estávamos Discutindo Hitoralmente Sobre Mostrar As marcas A publicidade Então Isso é punido Porque Segundo A lei da FIFA Levantar a camisa Você está escondendo O patrocínio Então Por isso Que o jogador É punido Porque A marca Paga para o clube Mostrar a marca Então O jogador Levantando Tirando a camisa Está tirando A forma De mostrar A marca O patrocínio Entendeu É sobre isso Dando continuidade Então Sobre o capítulo 9 É os anos De 1990 E 2000 O ano Que o Brasil É perto Então A frustração Brasileira Com a derrota No México Se somou A os cascos Econômicos O ano De 1986 Em que a Assembleia Constituinte Foi eleita Começou Uma inflação De 17,6% Logo em janeiro O governo Sarney Optou pelo choque O plano Cruzado Em fevereiro Sarney Anunciou A criação De uma moeda Forte O cruzado Era substituição Ao cruzeiro O plano Deveria ter sido Rapidamente corrigido Em razão De suas Óbvias Distorções E já fazia água Quatro meses Depois De implantado Mas em 1986 Era o ano De eleições E o governo Não queria correr risco Logo depois Das eleições Em janeiro De 1987 Sarney Decretou a moratória Do pagamento De juros Da dívida externa Brasileira Era afinal O reconhecimento Da falência econômica Do país Adiada Desde os Estretores Do governo Militar Ao final Do governo No ano Eleitoral De 1989 Os preços Subiram Em média 2% Ao dia E a rejeição Popular A Sarney Superava 60% Um ano Antes O congresso Enfim Entregou A nova Constituição Que restabeleceu Plenamente Os direitos Individuais Mas falhou No desmonte Do monstro Estatal Alimentado Ao longo Das duas Décadas Anteriores Era uma Constituição Permeável A todo tipo De pressão Social Era portanto O reflexo Direto Da crise Constitucional Do país A esperança Estava depositada Nas eleições Presidencial A primeira Direta Desde 1960 A crise Econômica E a corrupção Tornaram O governo Alvo Preferencial Os partidos De oposição Principalmente Os de esquerda Apareciam Como ameaça Concreta Assim Vários Integrantes Do PMDB Migraram Para o partido De reconstrução Nacional Que lançaria A candidatura Do jovem Impetuoso Governador De Alagoas Fernando Polo De Mello Que adotou Como bandeira A limpeza Da administração Pública Dizendo-se Caçador de Marajás Irritado O presidente O presidente Mandou O SNI Fazer Um dossiê Sobre o polo Com o resultado Naso Lisonjeiro Aí Capone Moderno E um Desculpa Bem Acabado De O ano Da eleição Viu O muro De Berlim Cair Pondo Fim A guerra Fria Havia Outros 23 concorrentes Ao cargo De presidente Quem se revelar Mais forte De Polo Seria Lula O líder sindical Que fez o PT O maior partido De oposição Do Brasil Depois do fim Da ditadura militar Com a bandeira Da ética Absoluta O PT Orgulhava-se De não ter Ninguém Suspeito De corrupção Ele conseguiu A farsanha De ir Para o segundo Turma Da disputa Depois de superar A velha raposa Brizola Que passou A campanha inteira Como favorito Para enfrentar Polo A oposta Do petista Residia No fato De que 70% Dos eleitores Estavam no limite Da pobreza A identidade De Lula Com esse eleitorado Era óbvia No destino Operário E que tinha Três irmãos Trabalhando Como empregados Domésticos Ele incorporava Sem maquiagem A eterna luta Dos trabalhadores Por reconhecimento E espaço Polo afinal Foi eleito Com 35 milhões De votos 4 milhões A mais Que Lula Zico Nessa época Foi ministro Dos esportes O ex-prato Seguiu a risco O modelo E proposto A extinção Do passe Vínculo Dos jogadores De futebol Futebol clube Frequentemente Comparado A escravidão E quis permitir Que os clubes Se tornassem Empresas No início Da década De 1990 Os clubes Brasileiros Estavam falidos E tinham se tornado Meros exportadores De atletas Em larga escala Desde suas primeiras décadas O futebol brasileiro Forneceu jogadores Para times do exterior Nos anos De 1960 O sucesso De vários Tratos Inspirou Clubes Europeus A abrir as portas Mas ainda assim De modo tímido A explosão Se daria No início Dos anos De 1980 Falcão Foi o primeiro Jogador Dessa geração A sair Para jogar Na Roma Os milhões Começaram A apresentar O noticiário Esportivo A respeito Das transferências E o maior símbolo Disso Na época Foi Maradona Que depois Da Copa De 1982 Trocou Boca Juniors Pelo Barcelona Por 8 milhões A mais cara Transação Do futebol Mundial Até então Menos de 10 anos Depois A Europa Se transformaria No destino Obrigatório Dos maiores Jogadores Do mundo Fazendo do futebol Uma multinacional De astronômica Lucrativa Lucratividade Em 1985 136 atletas Deixaram o país Para atuar no exterior Dez anos depois Foram 381 E o número Não parou Com o resultado Desse êxito Galopante 12 dos 22 Brasileiros Convocados Para disputar A Copa da Itália Em 1990 Atuavam No exterior Na Copa Anterior Foram apenas Dois estrangeiros A Europa Encarava-se Escancarava-se Para os jogadores De outros países O dinheiro Começou a fluir E os times Mais poderosos Intensificaram A busca Por grandes artes Inclusive Do exterior De uma hora Para a outra Todos os jogadores Do mundo Passavam a sonhar Com o futebol Europeu Para as seleções Vocais Isso foi um desastre Os times da Europa Deixaram De investir Em jogadores De sua base Porque eram Mais seguros O barato Adquirir carros Do interior Segura e barato Os primeiros sintomas Da decadência Das seleções Europeias Em razão Desse fenômeno Foram visíveis Na Copa De 1990 Mas o maior futebol Não foi O privilégio Delas Somente uma seleção Se salvou Naquele mundial Camarões Um pequeno país Africano Que ganhou O da Argentina Foram a zero Na abertura da Copa Com colo Nas tribunas De honra O empresário Ricardo Teixeira Presidente da CBF A Federação Brasileira Futebol Encontrou Uma CBF Praticamente falida Com ameaça Constantemente De rebelião Por parte dos clubes Uma dessas ameaças Afinal Havia se Consumado Em 1987 Quando as principais Equipes do Brasil Decidiram Formar Uma Chamada Clube dos Três Com a proposta De modernização Do futebol Esses times Criaram Um campeonato Próprio A camisa De quase todos Os times Da Copa União Era patrocinada Pela Coca-Cola As equipes Viajavam Pela Vare E a Globo Deteve O monopólio Das transmissões Com receio De represália Da FIFA O Clube dos Três Aceitou Vincular Seu torneio No Campeonato Brasileiro Daquele ano Mas o Flamengo Campeão Da Copa União Não quis jogar Contra o Esporte Campeão Brasileiro No torneio Da CBF Resultado O Esporte É oficialmente Campeão De 1987 Segundo a CBF Mas o Flamengo Contesta Teixeira Transformou As seleções Brasileiras De todos os Limes Em máquinas De eficiência Foram 11 Tisos Nacionais Entre 1989 E 2012 E consolidou A hegemonia Do país No futebol Ao mesmo tempo Porém Sua gestão A mais longa Da história Da confederação Foi o período Em que Mais jogadores Brasileiros Foram vendidos Ao exterior Teixeira Teixeira Envolveu-se Em diversos Escâmbulos Administrativos Eurico Miranda O vascaíno Que viria A se tornar Um dos mais Polêmicos Cartolos Brasileiros Também Por suspeito De corrupção Foi escolhido Por Teixeira Como seu vice Em 1989 O veneno Rojas Fingiu Ter sido Atingido O objetivo Era fazer O Brasil Ser punido E a FIFA Mandar realizar Outro jogo Em campo Neuro A faixa Foi desmontada Rojas Foi banido Do futebol E o Brasil Se classificou Para mais uma Copa do Mundo O início Da campanha Brasileira No Mundial Da Itália Foi excelente O futebol Brasileiro Primou Pela Buloacacia E pelo Pragmatismo O símbolo Daquela equipe Era o Volante Dunga Logo Chamou A atenção Dos europeus E foi atuar No futebol Italiano Em 1987 Nesse período Encarnou A modernidade Do futebol Era um jogador Consciente Tático Excelente Passe E houve Objetividade Não brilhava Mas era Eficiente O Brasil Foi eliminado Da Copa da Itália Pela Argentina Em 24 de junho Por 1 a 0 Terminou o torneio Em 9º lugar Não houve Grande comoção Porque afinal Aquela seleção Brasileira Nunca chegou A empolgar A torcida Ou assustar Os adversários Não vejo Nada de errado Em vencer Um adversário Qualquer Às 45 minutos Do segundo tempo Com gol contra Preparou Lazarone Que era o técnico Não é possível Entusiasmar-se Com uma seleção Comandada por um time De pensamento Os jogadores da equipe Deixaram vazar A imprensa Sua insatisfação Esses momentos Atletas passaram Toda a Copa Com suas Atenções Voltadas Para o interesse Alegre ao torneio Seus agentes Empresários Circulavam Negociando Futuros contratos Milionários Na Europa Vem agosto Da época O próprio Lazaroni Articulou Sua Cada vez Mais Seu perfil Autoritário Em março De 1991 Decretou O sigilo Dos gastos Da presidência Argumentando Que o segredo Neste caso Era do interesse Da segurança Internacional Tais medidas Só acrescentariam Peso A suspeitas Que não Tardariam De que O antigo Caçador De Marajás Havia se Convertido No administrador De um banho Marquioso O ano De 1991 Começou Com uma inflação De 20% Ao mês E com as Velhas Fórmulas De 100 Congelamento Dos preços E salários Era o segundo Tiro No tigre Da inflação Não funcionou Claro E o país Voltou a mergulhar Na espiral Inflacionária A partir Desse momento Começou O desembarco Do governo Polo As evidências De corrupção Avolumaram-se E o nome De Paulo César Farias Ou PC Farias Tesoureiro Da campanha De Polo O que seria Pivô Da sua queda Surgia No noticiário Apareciam Os marajás Da administração Federal Aqueles que Polo Prometeram Combater E Rosane Sarney A primeira Dama Foi acusada De desvir Dinheiro Na legião Brasileira De assistência Órgão Do governo Federal E teve Renunciar A direção Da entidade No Congresso No Congresso E José E José E José Ambos Aliás Foram Convidados Por Polo Para integrar O governo Em 1991 Mas recusaram A crise Se acentuaria No ano Seguinte Em 1992 A fragilidade Jamais faria Seu noticiário Seu noticiário Polo Câmara A melhorar Muitas As expectativas Em maio De 1993 Ele colocou No Ministério Da Fazenda Seu chanceler Fernando Henrique Cardoso VSHC Que prometeu Acabar Com o que chamou De flagelo Da inflação Já estava Claro Que era Candidato A presidente No mês Seguinte Ele lançou Sem fanfar O embrião Do plano Real Em outubro Explorou Um novo Escândalo De corrupção Dessa vez No Congresso Parlamentares Foram acusados De manipular O orçamento Em troca De propinas De empreiteiras Fernando Henrique Cardoso Lançou A segunda Etapa Do Real Em março O Ministério Deixou o governo Para se candidatar A presidência E Lula Com cerca De 35% Das intenções De voto Era favorito O sucesso Do Real Combinou A candidatura De Fernando Henrique Cardoso O Brasil Estreou Na Copa Dos Estados Unidos Contra a Rússia Em 20 de junho Venceu Sem sustos E sem brilho Foi 2x0 Romário Marcou Primeiro De seus 5 gols No torneio Depois do dia 24 Bateria Camarão 3x0 Segurando A practicação Para as oitavas De final Um empate Contra a Suécia 1x1 Sobivaias Graças ao Prato futebol Nas oitavas O Brasil Enfetaria Os donos da casa Dos Estados Unidos Embora Sem tradição No futebol Os Estados Unidos Jogaram Com garra E dificultaram Muitas coisas Para a seleção Brasileira O Brasil Teve novamente De confiar Na genialidade De Romário Nas quartas De final O Brasil Faria seu melhor Jogo Naquela época O adversário A Holanda E o personagem Da partida Além de Romário Que o lateral branco Cuja convocação Havia sido Duramente criticado No Brasil Pelo fato De o jogador De Fluminense Estar longe De suas condições Físicas Consideradas ideais O jogo De 17 de julho Contra a Itália Foi dramático A Itália Resistiu No tempo normal E na provocação Nas cobranças De pênaltis Tafarel Iluminado Defendeu um E outras duas Foram chutadas Para fora O Brasil Sagra-se Teta campeão Devolvendo ao país A hegemonia Do futebol mundial O teta campeonato Mostrou Que o Brasil Afinal Aprender A vencer Um novo ambiente Do esporte A seleção Foi campeã Em 1994 Mostrando um futebol Muito semelhante Ao praticado na Europa A diferença Foi Romário Que ainda Guardava Algumas semelhanças Contrastas De DNA Brasileiro Pela possibilidade De inventar O jogo Em infine Espaço de campo Globalização Era afinal A palavra Que permeava O discurso social E político Para o bem E para o mal Em 1996 Já eleito Fernando Henrique Cardoso Declarou Que a globalização Era uma oportunidade De desenvolvimento Dentro de uma era De prosperidade Única Na história Na história Do ano Um novo Renascimento Como vimos O plano Real Afinal Estabilizaria A economia Sem choques Dos planos Anteriores Embalado Pelo grande Autimismo Estabilizado Em razão Dos fluxos Intensos De capital Estipulativo O governo Fernando Henrique Cardoso Enfrentaria Também Grave Turbulência Social As greves Se multiplicaram E o planalto Deu uma Demonstração De força Ao manter O exército Ocupar Mandar O exército Ocupar Refinarias Da Petrobras Cujos funcionários Ligados A central Única Dos trabalhadores Estavam parados Em novembro A economia brasileira Começaria a assistir A uma ameaça De quebradeira De bancos Em meio A instabilidade O governo Propôs Ainda em 1996 Uma mudança Na lei Para permitir A reeleição De um Legislativo Foi uma Autêntica Batalha Política A emenda Foi aprovada Em janeiro De 1996 Então começou Uma nova crise Internacional Dessa vez Na Ásia Que mais uma vez Afuguentou Os dólares Do Brasil O governo Adiou Para depois Das eleições De 1998 O ajuste Necessário Na economia A decisão Se provou Desastrosa Durante a Campanha presidencial Novamente Lula apareceria Como força Na estreira Estreira Da crise Crescente Fernando Henrique Cardoso Por sua vez Em lugar De louvar A economia Como fizeram Em 1994 Coloca-se Como o candidato Confiável Para lidar Com as turbulências A Copa Na França Em 1998 O Brasil Perdeu Por inapelados 3x0 Numa exibição Exuberante Do Franco Angelino Zinedine Zidane Embora Com grande potencial E dispondo Do melhor jogador Do mundo A seleção A seleção Brasileira Viu Fustado O sonho Do pentacampeonato Diante disso A reeleição Do presidente Era certa E Fernando Henrique Cardoso Voltou a vencer No primeiro turno Em outubro Em janeiro Logo após Sua aposta Fernando Henrique Cardoso Fez com que Segundo voz Corrente Na época Deveria ter feito Muito antes Permitiu A livre Flutuação Do câmbio Causando Imediata E violenta Desvalorização Do real Além do fracasso Olímpico Que adiava novamente O sonho Da medalha de ouro A seleção brasileira Fazia uma campanha Muito irregular Nas eliminatórias Para a Copa 2002 O time sonhava Somava Resultados Insatisfatórios E começava A correr risco De não obter Vaga para o Mundial No lugar de Luxembur Em novembro Assumiu O explosivo Teco Emerson Leão De Recife E que Prometeram Futebol Bailarinho Ele durou Pouco À frente do time Foi demitido Em maio de 2001 A CBF Resolveu Fazer um Diancanato Unificando As três principais Divisões Do futebol Brasileiro Batizando o torneio Como Copa João Avelã Inacreditáveis 116 clubes Um número inédito Na trajetória Do campeonato Brasileiro Puderem disputar A competição Em junho de 2001 Luiz Felipe Escolar Um técnico De estilo Duro E franco Que havia obtido Bons resultados Com o Grêmio Palmeiras Foi escolhido Para assumir A seleção Ele já havia Repusado O cargo Em outras ocasiões Enquanto O escolar Endurecia O petista Lula Ficava light Novamente Candidato A presidente O ex-líder Sindical Adotaram Uma atitude Muito mais Conciliadora Aberta A aliança E fora Do aspecto Político Original Do PT O resultado Imediato Foi a consolidação De seu favoritismo A sucessão De Fernando Henrique Cardoso Em outubro Em outubro Do ano Seguinte Nem por isso Lula Deixou De sofrer Os ataques Habituais De seus Supostos Propósitos Ocultos E resquícios Notálicos Da guerra Fria E dos Rancores Da ditadura Mas Lula Tinha Um Irresistível Identidade Popular Graças A sua Origem Ao fato De ter Começado A vida Com Metalúrgico E também Porque fundou Um partido Com evidente Ligação Com as Margens Do poder Assim A disputa Presidencial De 2002 Foi dominada Pelo discurso Na crise E de seus Efeitos Sobre os Mais Pobres E Lula Surgia Como elemento Capaz De superá-la Ao estabelecer A pacificação Social Na visão Da oposição Desliderada Por Lula Era preciso Reorganizar O país Além disso Lula Talvez Tenha sido O primeiro líder Político De grande Envergadura Que não Soava Falta Quando falava De futebol O candidato A escultura Presidente Frequentemente Usava metáforas Do mundo Da bola Para se fazer Entender Pela marcha De eleitores Algo Que é parte Considerável Da elite Integral Brasileira Que sempre Fez questão De distanciar Do futebol Sem dificuldade Ou má vontade De aceitar Considerando O grosseiro E primário Mas Lula Pareceu Sempre indiferente A assiste Assim como Torcedor Eleitor Escolar Escolar Também O técnico Montou A seleção A sua imagem E semelhança Manteve Romário Fora E foi Feita Confiança Exaltando As possibilidades Do grupo A teimosia Escolar O fez Apostar Em Ronaldo Que em abril Do ano 2000 Havia Sofrido Uma gravíssima Contusão No joelho Direito Mas Uma vez Em sua Assímica Sentado A carreira E o craque Ficaram Um ano Sem jogar Ainda assim O técnico O convocou Para a Copa Com esse peso Nas costas Felipão Colocou Seu time Em campo Na primeira Copa Disputada Fora do eixo Europa América Japão E Coreia Eram os anteriores Ambos países Sem tradição A futebol Mas com Fanatismo E dinheiro Suficientes Para justificar A escolha Da série Em 30 de junho A seleção brasileira Foi a campo Para sacramentar Sua hegemonia No esporte Mais popular Do planeta E conseguiu Contra Um irrespeitável Adversário Mas uma vez O atacante Ronaldo Foi o fator De desequilíbrio Uma partida Em que A Alemanha Mostrou Por que é temida O Brasil Sacramentou Sua conquista Com o gol De Ronaldo O atacante Encerraria O torneio Como atireiro Do mundial Tornando-se Um exemplo De superação E premiando A teimosia Descolar De certa maneira Era essa Forte ligação Com um passado Extremamente pobre E sofrido Que conferiria A identidade A lua No momento Em que o Brasil Discutia modelos De desenvolvimento Que não ressaltavam Como o hábito Em aprofundamento Do abismo social Um século Depois Do futebol E república No Brasil Que nasceram Dominados Pela Estratacia Branca E demofóbica Assistiam Finalmente A revanche A eleição De um ex-torneiro Mecânico Que soube Sobre como E todos Os trabalhadores Reclamavam Que tinha altos salários E quando Houve essa mudança O salário Caiu Braticamente E nós só vimos O salário mínimo Realmente ser bom Ser rentável Quando o Lula Assumiu Em 2000 Em 2000 Assim que ele assumiu O nosso salário mínimo Foi mais valorizado Também Sobre A trajetória Do Da seleção Nas Copas Sobre A Aindas e vindas De presidentes No país Um tentando Acabar com a inflação Só que ao mesmo tempo Não acabava com a inflação Só fazia esconder Debaixo do tapete E um presidente Tentando Tirar a sujeira Debaixo desse tapete Passo para vocês Durante esses anos Que foi De 90 A 2000 Aconteceu tanta coisa No Brasil Que eu nem sei Como que o Brasil Conseguiu duas copas Cara E esse plano real Aí Tá certo Que desvalorizou Assim Reduziu o salário Do 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 trabalhador Mas ele foi um Assim Uma válvula de escape Para Para Reduzir A inflação Ele igualou O dólar Ao real Então Um dólar Valia um real E consequentemente A inflação Também Abaixou um pouco Isso Que deu mais Poder de compra Para a população Mas Como foi Dito antes Foi Uma válvula de escape Depois foi Normalizado de novo E o Acho que quando foi Normalizado O dólar Passou a ser O real Passou a ser Três reais Um dólar E Sobre as copas É Como eu havia dito Eu não sei Como que o Brasil Ganhou essas copas Tendo tanta Briga política Nos bastidores Então eu queria que vocês Falassem o que vocês Acham disso No Brasil Ter ganhado duas copas É algo que Já estava Para acontecer A maioria Dos nossos jogadores Estavam na Europa Onde tinha um alto nível De futebol Então Isso Gerava Uma Questão de competitividade Muito alta E ainda Tivemos Luxemburgo Escolare 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 Mas no comando Zagal Na verdade Isso No comando da seleção Era o E-Tec De alto nível Então A questão Do Pra gente estar Passando por O Cris Não chegou a afetar O futebol Porque a maioria Dos jogadores Viviam fora Então Isso deu gás Para a seleção brasileira Chegar e ganhar Em 94 Em 2002 E Isso Fez o Brasil Ser o maior Campeonato do mundo Do país de futebol Com questão política No Brasil Que nem o Pacheco disse Não sei como O Brasil sobreviveu Porque foi algo Assim Muito intenso Foi uma montanha russa De Crises O Brasil Na mesma Um momento Estava em alta Estava em baixa E o real Chegou Pra ficar Pra alinhar Nossa Economia Pois O Brasil Conseguiu Encolar A maior Moeda de valor Do mundo Que era o dólar Na época E é até hoje Infelizmente Hoje Não estamos Me importados O dólar Está 7 reais E gastar Um real Então 30 feijos Pra nós E é isso E é isso Eu também Eu também Acho que A economia Não afetou No futebol Nessa fase Nessa época Até porque Na época passada Que a gente Ficou lendo Que não podia Vamos dizer Chamar de intercâmbio Fazer o intercâmbio Lá na Europa Não podia Trocar Jogadores Enfim Vocês vão entender E aí O futebol Foi muito Afetado Porque Enquanto o Brasil Estava quase Lhe ganhando Sempre Lhe na Na trave A economia Atrapalhava Nesse Porém Aí começou Os jogadores Irem pra Europa Lembrando que Miller Estudou Lá na Inglaterra Não Na Itália Eu acho Sei lá Não lembro Enfim Ele estudou Lá E trouxe O futebol Um dos pioneiros Que trouxe O futebol Para o Brasil Trouxe o futebol De fora O O ensino O futebol De fora E isso Acabou Ajudando Ajudando A entender O futebol Tanto de fora Como daqui Do Brasil Com esse Intercâmbio Que os jogadores Daqui Faziam Que tinham Que jogavam Para Para o pessoal Da Europa E quando tinha Copa Voltavam O que acontece Hoje Também Eles pegaram O futebol O jeito Do futebol Europeu Então ajudou Também Nesse Esqueci E Não precisavam Se preocupar Porque a confusão Estava aqui No Brasil E eles Estavam lá Treinando Do mesmo jeito E vinham Só Para jogar Em questão Da Da parte Política Eu deixo Para lá Vocês já falaram De mais Em razão Da leitura Do livro Nós podemos Entender Que No início Era uma Hegemonia branca E quando O negro E quando o negro Foi introduzido A seleção Ganhou Uma copa Ao mesmo tempo Passado Para disputar As outras copas Falta de dinheiro Aí começou Que faz Os clubes Os clubes Também O governo Também ajudou Nesse Transformando Os clubes Em empresas Que agora Tem clubes Se tornando Deixando De ser Clube Para ser Safada Dívidas Vemos também Que Os jogadores Foram Europeutizados Foram para a Europa Para se jogar Em grandes clubes Com isso Fez Com que O futebol Mundialmente Se transformasse Em forma Tática Em campo E técnico Também Porque Você vai De um lugar Para outro Você é ensinado De forma diferente A jogar A praticar O esporte Isso fez Disseminar Muito O esporte Em todos Os lugares Fez crescer A prática Tanto Que é O esporte Mais jogado Mundialmente E Vimos também Que a A transformação Política Fez Para o Brasil A rádio Fosse Só para alguns Depois Para todos Isso Que a população Se reunia Para escutar Os jogos Então Vargas Viu isso E transformou Trouxe isso Para ele Também Veio a televisão Aí veio As transmissões De jogos Uma rede De televisão A Globo Tomou conta Deixando 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 só Para ela A transmissão E agora Nós vemos Que não só Ela Mas outros Canais Também Fazem a Transição Do jogo E a leitura E a leitura E a leitura Desse livro Foi para mim Um grande Aprendizado Para mim Foi uma questão De aprendizado Muito grande Porque É rever a história Do Brasil De um jeito Diferente Pelo esporte Que é mundialmente Conhecido Que trouxe Ensinamentos Assim Que eu não consegui Identificar Antes Hoje eu já consigo Vejo que o futebol Explica muito bem O Brasil Como se diz O título Do livro Porque o futebol Sempre teve Atrelado A tudo O que aconteceu No nosso Desenvolvimento No meu país Até os dias atuais E por isso Eu recomendo Bastante Esse livro Se tiver oportunidade De ler Atrás Que é um livro Muito bom Que traz Muitos ensinamentos Eu também Recomendo o livro Pelo simples fato De ele Trazer muito Essas questões Raciais De como E como se deu O futebol Sobre essa visão Do preconceito Dos nigos Dessa hegemonia Que antes Era branca E hoje Elitizada E hoje Não é mais Então eu acho Que é super Válido O pessoal Dar uma Uma pesquisada E dar uma Aprofundada Nesse assunto Nesse assunto E aí E aí E aí E aí E aí